Ok, então vou fazer uma breve apresentação, então, Mário. Então vamos dar início à sessão de defesa de mestrado do estudante Mário Neto, sob minha orientação, o título é Expressão Letrônica e Caracterização Defínica de Másis Educativos e Bactérias Termólicas. A banca, então, é composta pelo membro externo, professora Pérola Magalhães, que eu gostaria de agradecer pela presença, membro interno do programa das relações feitas, também agradeço muito, e o professor Petsuya também, como membro interno do programa, supleite, mas presente, agradeço também a presença. Mário, então você tem de 45 a 50 minutos para a sua apresentação nessa primeira etapa, depois a gente parte para a segunda etapa, que é a etapa de arguição. Agora, para ficar melhor, eu vou fechar meu microfone e a câmera, porque é só você, tá, Mário? Tá, ok. É melhor todos fazerem isso, então? Eu acho que sim. Tá, então, estou silenciando. Beleza. Bom, então, boa tarde a todos que estão assistindo, a todo o pessoal da banca que... os professores que já foram apresentados aí, pela professora Eliane, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Então, eu vou apresentar aqui a minha defesa de mestrado pelo programa de pós-graduação em Biologia Molecular, programa do Instituto de Biologia da UNB, como já foi mencionado, suborientação da professora doutora Eliane Ferreira Noronha, que é integrante do Departamento de Biologia Celular, chefe do laboratório de esmologia do nosso grupo, né, orientado por ela. Então, o título do meu trabalho é a expressão heteróloga e caracterização bioquímica de amilases cutativas de bactérias termófilas. Bom, para introduzir essa apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre a molécula do amido. O amido, ele é um polissacarídeo de reserva presente em grande abundância na natureza. Ele é um polissacarídeo de reserva encontrado, sobretudo, nas plantas. E, dentre essas plantas, ele é encontrado em muitas culturas que são de grande importância econômica em todo o mundo. E aí, como exemplos, nós temos aqui nas imagens o trigo, o arroz, o milho, a batata e a mandioca, que são exemplos de fontes ricas em amido. Esse amido pode ser extraído dessas culturas, tanto das raízes, como dos tubérculos, como nas próprias sementes. E, além disso, ele tem um fator nutricional muito importante. Então, ele é um importante constituinte da dieta, tanto humana como animal, e representa uma potencial fonte de energia biodegradável e renovável. O amido, em sua estrutura, ele é composto, basicamente, por duas moléculas principais. Dentre elas, que são, na verdade, a amilose e a amilopectina. A amilose, ela é uma estrutura ali que vai compor cerca de 10 a 35% da molécula do amido. Ela é uma estrutura caracterizada principalmente pela presença de unidades glicosíticas, monômetros de glicose, unidos por ligações do tipo alfa-4. E, assim, vai formar uma cadeia longa e linear, com a presença de pouquíssimas ramificações. A outra molécula que vai constituir a estrutura amilácea é a amilopectina, que vai compor cerca de 65 a 90% da molécula do amido. E ela, diferentemente da amilose, além de possuir essas ligações glicosíticas entre os monômetros de glicose do tipo alfa-4, vai apresentar ligações glicosíticas do tipo alfa-6 entre esses monômetros, que vai representar a formação de uma ramificação nessa cadeia. Então, essa molécula, além de possuir essa cadeia linear, ela vai apresentar várias ramificações que vão formar cadeias internas e externas. Bom, o percentual de amilose e amilopectina numa determinada cultura amilácea vai variar dependendo de várias condições diferentes. Então, aspectos como a própria fonte da cultura, a própria fonte amilácea, na verdade, o tipo de cultura, é a forma como essa cultura foi cultivada, fatores como o clima, o calor, a umidade, tudo isso vai influenciar nessa proporção entre amilose e amilopectina. E essa proporção entre um e outro vai estar diretamente ligada a algumas características que essa molécula de amido vai apresentar, como a solubilidade, a resistência, a viscosidade e outras propriedades. Bom, agora falando em termos mais de aplicação desse amido, a indústria do amido movimentou, em 2016, cerca de 72 bilhões de dólares. E estima-se que, até 2022, esse valor atinja a faixa de 106 bilhões de dólares, representando uma taxa de crescimento de cerca de 6,64% durante esse período. Isso segundo esse report, o Market Research Report, de 2016, e um estudo de lá, o período de 2017. Então, a gente vê que é um investimento que vem sendo feito cada vez mais nessa indústria amilácea. E aí, alguns fatores e algumas propriedades desse amido vão acabar despertando o interesse do investimento da indústria no processamento desse amido. Então, as propriedades que ele apresenta de atuar como um agente gelatinizante, de atuar como um agente retentor de água, de atuar na modificação da textura dos alimentos, além disso, devido à sua importância nutricional, como já foi falado lá no primeiro slide. E o principal, pelo fato dele representar uma matéria-prima que é utilizada para se obter produtos de alto valor agregado, tudo isso faz com que esse crescente interesse da indústria seja cada vez maior. E aí, a gente vai ter algumas aplicações que vão envolver tanto a utilização da molécula do amido nativo como da utilização da molécula de amidos modificados, como, na verdade, o interesse industrial não vai estar nem na própria molécula do amido, mas sim na obtenção dos produtos decorrentes da sua hidrólise. E aqui nós temos alguns exemplos de produtos de alto valor agregado que são obtidos a partir da molécula de amido, como os jarabos de glicose, as maltodextrinas e o bioetanol. Bom, e já vimos, então, que tem um interesse industrial em todo esse processamento do amido, mas como esse processamento é feito? Basicamente, o que vem mais se utilizando hoje em dia para processar esse amido são as enzimas, os catalisadores biológicos. E o tipo de enzima que vai atuar processando essa molécula de amido são as chamadas amilases. As amilases correspondem a uma variedade de enzimas diferentes que vão incluídas em uma mesma superfamília, que é a chamada superfamília das alfamilases, conforme o mecanismo de classificação proposto por Henri Sett em 1991 e segundo o banco de dados case das enzimas ativas em carboidratos. Essa variedade de enzimas diferentes, elas vão pertencer, sobretudo, a três famílias das glicose hidrolases, que são as famílias de H13, de H70 e de H77. E como eu mencionei, vão abranger uma variedade de enzimas diferentes, como as alfamilases, beta-amilases, glicoamilases, e todas essas escritas aqui e mais ainda. Só que, apesar de... O que vai compor essa superfamília das alfamilases serem enzimas que possuem certas especificidades, elas preenchem alguns requisitos básicos comuns para serem incluídas nessa superfamília e caracterizadas como amilases no geral. Esses requisitos básicos comuns, dentre todos esses subtipos de amilases, estão relacionados tanto à sequência e estrutura proteicas como ao mecanismo de ação. Falando, então, desses requisitos básicos relacionados à sequência e estrutura, nós temos a presença desses dois requisitos aqui. O primeiro é a presença do Timberl, que nada mais é do que um arranjo na estrutura terciária da proteína em forma de barril, em que se tem a presença de oito folhas beta antiparalelas em voltas por oito alfa-hélices. Nesse arranjo mesmo com o formato de barril. Isso vai ser algo que é comum em todos esses subtipos de amilases. A outra é a presença de quatro CSR, que, traduzindo no português, seria regiões conservadas de sequência, que nada mais são do que quatro sequências que são altamente conservadas na sequência primária dessas enzimas aqui. E isso vai ser algo que também vai estar presente ali em todos esses subtipos de amilases. Agora, falando em relação ao mecanismo de ação, as amilases, no geral, dentre todos esses subtipos, elas vão atuar em um desses quatro mecanismos aqui. Ou sendo atuando como uma endoamilase. E o que vai caracterizar a ação dessa endoamilase é a capacidade que ela tem de hidrolisar ligações glicosídicas do tipo alfa-1-4 na parte interna do polissacarídeo, no caso do amido, né? Como a gente vê aqui na figura. E como exemplo, a gente tem a alfa-amilase. Ou então, elas vão atuar como exoamilases, que vão ter a capacidade de hidrolisar ligações glicosídicas do tipo alfa-1-4 na extremidade do polissacarídeo, que seria o substrato. Como, por exemplo, nós temos ali as beta-amilases. Outro mecanismo são as enzimas desramificadoras, que vão atuar com a capacidade de hidrolisar ligações glicosídicas glicosídicas do tipo alfa-1-6, desfazendo as ramificações. Por isso, o nome desramificadoras. E ali, como exemplo, nós temos as pululanases. E, por último, nós temos as transferases, que, na verdade, elas vão atuar realizando a transferência de monômeros de glicose unidos tanto por ligações alfa-1-4 ou por ligações alfa-1-6. Então, ali, elas vão estar meio que retirando o monômero de glicose de uma cadeia e incorporando em outra. Muitas vezes, criando novas ramificações. Por isso, um exemplo dessas transferases são as chamadas branch enzymes, ou enzimas ramificadoras, que criam novas ramificações. Vale ressaltar aqui que, não necessariamente, elas vão apresentar apenas uma, um desses mecanismos de ação de forma isolada. O que ocorre, muitas vezes, é que uma enzima que hidrolisa ligações do tipo alfa-1-4 na parte interna da cadeia, que caracteriza uma endoamilase, elas, às vezes, também têm a atividade de hidrolisar ligações alfa-1-6 também. Então, não necessariamente vai ter um mecanismo isolado aqui. Muitas vezes, eles ocorrem de forma concomitante. Tem um e outro. Mas sempre, em todos aqueles subtipos de amilase, os mecanismos estão envolvendo uns quatro descritos aqui. Bom, e agora falando sobre as aplicações dessas amilases, que vão atuar no processamento da molécula de amido, essas amilases, elas estão entre as hidrolases mais utilizadas em processos biotecnológicos atualmente. Elas representam uma importante parcela no mercado mundial de enzimas, cerca de 65% desse mercado, segundo o Simaíro e os colaboradores. E elas vão atuar justamente, como já foi dito, no processamento dessa molécula do amido. Que vai estar, e o interesse vai ser a modificação da estrutura amilácea e ou a hidrólise do amido nas mais diversas áreas para se obter esses produtos de alto valor agregado decorrentes dessa hidrólise. E isso vai levar à aplicação dessas amilases em diversas áreas diferentes, em diversos campos industriais diferentes. Então, na indústria têxtil, na indústria alimentícia, na indústria dos detergentes, na indústria papeleira e na dos biocombustíveis. Aqui eu vou dar um, exemplificar um pouco, né, dois deles, que seriam a indústria dos detergentes e dos biocombustíveis. Na indústria dos detergentes, na verdade, mais de 90% dos detergentes comercializados atualmente, eles contêm suas formulações à presença de amilases. É isso, até uma curiosidade, quem estiver curioso de ver depois, eu já vi aqui em casa e sempre tem lá, nas formulações, contém amilases ou contém enzimas. E a grande maior parte dessas enzimas são as amilases. E aí, como essas amilases vão atuar nesses detergentes? Elas vão aumentar a eficiência que esses detergentes vão ter na remoção de resíduos alimentícios à base de amido. Então, elas vão atuar degradando ali aquele resíduo à base de amido para ter uma maior eficiência desse detergente e tudo mais. E na indústria dos biocombustíveis, as amilases vão atuar muitas vezes hidrolisando ali o amido presente nas culturas ricas em amido, gerando assim açúcares menores, óleos sacarídeos, que posteriormente serão fermentados, levando à produção, por exemplo, do bioetanol. Bom, essas aplicações que foram descritas no slide anterior e que estavam identificadas nas figuras, bem como as aplicações no geral que eu falei aqui sobre tanto da molécula do amido processado como das amilases, elas vão estar integradas atualmente no sistema e dentro de um conceito que vem sendo muito discutido e difundido nos sistemas industriais, que é o conceito de biorefinaria. Uma biorefinaria nada mais é do que um sistema industrial que visa o aproveitamento de todos os compostos que são produzidos ali. Então, no sistema industrial tradicional, nós temos aqui uma matéria-prima que vai produzir um produto final. No sistema de biorefinaria, todos os intermediários que são produzidos ao longo desse processo, a biorefinaria tenta agregar valor. Então, muitas vezes esses intermediários são aproveitados como matéria-prima para produzir novos compostos de alto valor agregado e assim você agrega mais valor a todo o seu sistema industrial. E como funciona uma biorefinaria de amido? Basicamente, e aonde que entra as amilases nessa biorefinaria? Bom, normalmente nós temos a cultura amilácea, rica em amido, milho, trigo, batata ou mandioca. aqui nós temos o processo de moagem a seco, que eu não coloquei na figura, mas existe nessa biorefinaria, que vai levar à formação de outros produtos laterais, e o processo de moagem úmida. Com o processo de moagem úmida, já se dá para extrair alguns produtos laterais, como fibras, proteínas e óleos vegetais, que não são, na verdade, o produto final dessa biorefinaria, mas são produtos de alto valor agregado. Bom, a partir, então, da molécula do amido nativo, nós podemos utilizar essa molécula nativa diretamente, tanto na indústria alimentícia, farmacêutica, de cosméticos, na indústria têxtil ou fermentativa, e ainda, aqui que entram as amilases, nós podemos utilizar a conversão enzimática através dessas enzimas, desse amido nativo, que vai ser convertido, então, em amidos modificados, em ciclodextrinas, em moléculas como adosan, glicose, maltose, óleos, sacarídeos, frutoses e xaropes, desses açúcares, que podem, posteriormente, ser convertidos em biotanol, por exemplo, por meio de um processo fermentativo. Usualmente, essa conversão enzimática, utilizando a amilase, vai utilizar dois processos, que é a liquefação e a sacarificação. Na liquefação, primeiramente, ocorre um aquecimento da temperatura de 70 a 90 graus, o amido é, então, solubilizado e se adiciona a alfa-amilase, que vão, justamente, fazer a hidrólise desse amido em moléculas menores para, posteriormente, ter o processo de sacarificação. Na sacarificação, então, a temperatura é resfriada, são adicionadas novas amilases que vão pegar essas moléculas menores de amido e converter em glicose, em maltose, em outros produtos de hidrólise, que, posteriormente, serão fermentados. E um dos caminhos seria a conversão em biotanol, por exemplo. Então, a gente observa aqui que esses processos de conversão enzimática nas biorefinarias de amido, tanto os processos de crefação e sacarificação, eles se envolvem em temperaturas elevadas. E, todos, na verdade, as outras aplicações também que eu disse aqui, que eu já mencionei aqui nos slides anteriores, tanto na indústria de teixe, alimentícia, de detergentes, usualmente, requerem condições que, para a maioria das enzimas são facilmente desnaturantes. Então, muitas vezes, são processos que são feitos em temperaturas elevadas, em condições facilmente desnaturantes para as outras enzimas. Então, atualmente, para as aplicações em geral, sobretudo para a indústria do biotanol, há uma crescente busca por enzimas que sejam robustas e estáveis para otimizar o custo-benefício desse processo. Bom, os micro-organismos termófonos, que são micro-organismos que crescem e vivem em altas temperaturas, em teoria, eles produzem enzimas que também têm atividades a essas temperaturas. E essas enzimas, atualmente, estão sendo alvos de estudo para servir como fontes para se aplicar nesses processos industriais que requerem enzimas cada vez mais robustas e estáveis. Essas ferramentas de genômica, bioinformática, de sequenciamento em massa que é feito atualmente, levaram a um depósito muito grande de sequências gênicas nos bancos de dados e com isso a gente tem a presença de muitos genes putativos e ORFs que não são caracterizados. Então, são potenciais genes que codificam potenciais enzimas com características interessantes, mas que ainda não têm uma validação funcional e podem representar uma potencial ferramenta a ser utilizada. Clostridium termocelum e Pnvacillus baringoats são duas bactérias anaeróbicas. Clostridium termocelum é termófila e Pnvacillus baringoats é uma termófila moderada. E essas bactérias já são objetos de estudo já descritos em relação à produção de enzimas com potenciais de aplicação industrial e estão relacionados aqui a esse projeto. E uma das maneiras de se obter essas enzimas para estudo é através das ferramentas de biologia molecular com um exemplo a expressão heteróloga de proteínas que foi a metodologia que foi utilizada aqui nesse projeto de mestrado para se obter essas enzimas e estudá-las. Bom, dito tudo isso então os objetivos gerais do trabalho foram realizar a expressão heteróloga dos genes CPHE-21-091 CPHE-0795 esses dois aqui de clostridium termocelo e o gene e o gene M1 de Papine Bacillus Baringouts em esterichia coli bactéria também foi o sistema de expressão utilizado e realizar a purificação e caracterização bioquímica e cinética das enzimas heterólogas visando assim avaliar o potencial de aplicação industrial nos mais diversos processos. Aqui tem um código entre parênteses porque quando nós começamos os estudos o código desses genes era esse que está em negrito e aí para acabar não confundindo eu coloquei o código atual que passou por uma mudança que está aqui em parênteses e esse daqui é o loco na sequência gênica do PNV que foi identificado esse gene aqui e os objetivos específicos então foram clonar os genes putativos em E.coli por ferramentas de biologia molecular expressar essas proteínas heterólogas purificar essas proteínas heterólogas detectar atividade enzimática e validá-las assim funcionalmente caracterizá-las quanto a parâmetros néticos e o químicos e realizar experimentos utilizando a sua aplicação em processos industriais a metodologia basicamente que a gente utilizou foi essa então para esses dois genes de clostridium termocelo assim como para o gene M1 de PN-bacilos barangoltz a gente realizou a análise de bioinformática e essas incluíam análise predição de peptide sinal nós conseguimos extrair os dados das sequências dos genes as sequências das proteínas preditas a provável massa molecular dessas proteínas fizemos análises como de identidade de similaridade entre outras análises para esses dois genes de clostridium termosano nós seguimos com as etapas tradicionais entre aspas de uma expressão heteróloga então nós cultivamos a bactéria anaeróbia em atmosfera anaeróbia extraímos o DNA cromossomal fizemos uma PCR para amplificar esses dois genes clonamos nos vetores de expressão e os vetores variaram para o PET-21 nós utilizamos os vetores PGNT e PET-21A e para o 0795 nós fomos direto no PET-21A que foi o nosso vetor de expressão e fomos para a parte de expressão e o GN1 foi uma construção que foi sintetizada então nós sintetizamos esse gene de interesse já no nosso plasmídeo de interesse que também era o PET-21A nosso plasmídeo e nosso vetor de expressão e assim as etapas a partir da expressão de purificação caracterização e aplicação foram aplicadas a todos bom falando agora dos resultados eu vou falar do resultado em si e da metodologia vou atrelando ele à metodologia que foi utilizada mas a metodologia basicamente foi a que eu expliquei no slide anterior então as análises bioinformática do primeiro gene de Clostridium 0795 nós identificamos aqui na sua sequência higiênica dois domínios conservados esse primeiro domínio encontrado em uma superfamília que contém alfamilases com região conservada na sua porção N-terminal inclui uma enzima que já foi caracterizada em 1999 de termoactinomíces vulgares que na verdade foi caracterizada como uma pululana que tem ação sobre pululana e esse outro domínio foi um domínio que foi encontrado em uma superfamília que abrange enzimas com capacidade de hidrólise de logações alco-4 tanto em pululana amido como ciclomato de XT aqui é uma análise de um blast com os 10 primeiros hits apresentados e na verdade eu coloquei só os 10 mas na verdade praticamente 100% dos hits apresentados foram idênticos eram similaridade com essa enzima aqui uma alfa-glicosidade que é um tipo de amilase e de todos apresentados nenhum está caracterizado ainda aqui a gente pode ver também que está escrito como nunca tem clostridium termocelo porque a nomenclatura mudou então o nome atual da espécie é nunca tem clostridium termocelo mas para não confundir a gente não tem clostridium bom do segundo gene que foi o 2191 na sua sequência foi encontrado apenas um único domínio conservado que foi um domínio encontrado nessa superfamília GLB que inclui enzimas ramificadoras de glicogênio que vão catalisar a transglicosilação de ligações glicosêntricas álcool 4 e álcool 6 então esse é um tipo de enzima daquela transferase que eu expliquei lá atrás nos mecanismos de ação que na verdade ela cria novas ramificações esse inclusive é um mecanismo relacionado à síntese do glicogênio em muitas bactérias e aqui o resultado também do blast indicando que a grande maioria aqui eu coloquei novamente os 10 primeiros ritos de identidade mas a grande maioria apresentou similaridade com esse tipo de enzimático aqui 1,4 alfa-bincan branching protein GLB que nada mais é do que essa enzima ramificada e nenhum está caracterizado também e aqui o AMI1 apresentou quatro domínios conservados o primeiro inclui amilases maldogênicas e enzimas relacionadas em região conservada na sua porção C terminal o segundo inclui ciclomaltodextrinases o terceiro inclui superfamílias que abrangem enzimas com ciclo catalítico conservado na família de H3 sendo a maioria alfa-amilase e o quarto um CBM que é um domínio de ligação a carboidrato que vai estar ali responsável pela ligação ao substrato no caso o amido aqui está o resultado do blast e isso de cara a gente vê que aqui novamente os dez primeiros índices apresentados mas a grande maioria apresentou similaridade com a amilase do tipo alfa-amilase e na verdade era o que a gente estava buscando desde o início porque é esse tipo de amilase que é o mais conhecido em termos de aplicação bom falando agora dos resultados de PCR aqui está a amplificação dos dois genes de intermocello aqui o primeiro fragmento de 1.7KB e aqui o de 2.2KB que eram os tamanhos esperados desses dois genes aqui a clonagem do primeiro gene em 0.795 duas linhagens de ECOIN de H10β para a gente conseguir maior concentração do material e depois BL21 para a expressão a gente vê aqui a presença de fragmentos de 7.1KB que na verdade correspondem à soma do vetor utilizado que é o PET-21A que tinha 5.4KB se não me engano e o nosso o nosso gene que tinha 1.7KB intercalando aqui os controles negativos sem o gene só com a presença do vetor então a gente confirmou assim a clonagem dessas duas linhagens desse gene o 2191 nós confirmamos a clonagem nessas três linhagens aqui de ECOIN BH10β XL10G e BL21 que foi a expressão e a gente confirmou na verdade realizando o perfil de restrição em dois pontos na construção que liberaram a presença de um fragmento correspondente ao nosso gene de 2.2KB como a gente pode ver aqui e os vetores que estavam sendo utilizados então a gente confirmou também a clonagem nessas três linhagens e aqui a clonagem do gene M1 em ECOLE BL21 como foi uma construção sintetizada a gente já foi transformando direto na linhagem de expressão e aqui a gente vê um fragmento de 7.4KB correspondente à soma do tamanho do nosso vetor com o tamanho do nosso gene e aqui o controle negativo contendo só o vetor digerido bom falando agora dos resultados de expressão aqui nós temos os resultados de expressão do 0795 todas as figuras de expressão vou mostrar no gel a ser respeito A e B A corresponde às frações insolúveis do lisado da bactéria e B corresponde às frações solúveis desses lisados bom para esse primeiro gene a gente vê aqui que é a fração solúvel e aqui as preparações né 1 é o clone positivo 1.1 é o clone induzido no tempo 0 1.2 é o clone positivo induzido por 2 horas e meia 1.3 é o clone positivo induzido por 5 horas CT1 é o clone negativo no tempo 0 clone negativo induzido por 2 horas e meia clone negativo induzido por 5 horas na fração solúvel a gente não vê a presença de nenhuma banda sendo diferencialmente expressa então nós não conseguimos inferir a partir dessa análise de gel que a nossa proteína estava aqui na fração insolúvel no entanto a gente notou a presença dessas duas bandas diferencialmente expressas justamente nas preparações onde era para elas estarem presentes mas foi num tamanho que na verdade foi metade do tamanho esperado era para essas bandas aparecerem aqui em cima entre 66 quilômetros e 116 e elas apareceram aqui embaixo e isso é algo que nos levou a inferir que possivelmente a nossa proteína estava sendo sintetizada na sua forma truncada nós tentamos pegar essas preparações aqui dos condos positivos com descentral e detectar atividade zimática mas a gente não conseguiu detectar e a gente se propõe seguir para as expressões dos outros genes para o gene CTH que é 2191 aqui a gente vê em B o perfil de SDSP da fração solúvel e aqui insolúvel na fração insolúvel e aqui as preparações 1 e 2 são os clones negativos não induzido e induzido 3 e 4 clone positivo não induzido clone positivo induzido em 4 nós vemos a presença de uma banda diferencialmente expressa justamente no intervalo onde era para ela estar o que nos levou a concluir que possivelmente se tratava da nossa proteína da nossa enzima na fração solúvel apesar de estar bem difícil de ver mas nós notamos também essa banda diferencialmente expressa só que assim numa concentração muito menor do que já era esperado porque se sabe que E.coli é um sistema de expressão que normalmente direciona a maior parte da expressão para os aglomerados intracelulares na forma de corpos de inclusão só que eu peguei essa preparação 4 1 e 3 material fiz os testes de atividade enzimática sobre amilose que é o substrato utilizado para detectar atividade de branch enzyme que é aquela enzima ramificadora e detectei atividade nas preparações tanto 3 como 4 1 e 2 não detectei essas atividades porque e o que é esperado que eram os clones de controle 3 e 4 detectei com significância 3 sendo menor do que 4 mais 3 por tratar de um clone positivo também teria algum metabolismo basal uma produção basal dessa nossa enzima e o 4 por tratar de uma preparação induzida uma concentração maior consequentemente com atividade enzimática maior aqui os resultados da expressão para o gene amin 1 por tratar de uma construção sintetizada a gente já de cara nota que o rendimento da expressão foi muito maior porque a gente vê uma banda muito mais intensa que na fração insolúvel então na fração insolúvel nós vemos essa banda intensa na preparação 4 que corresponde ao clone positivo induzido e de cara já dá para inferir que é a nossa proteína em B na fração solúvel nós também notamos uma banda diferencialmente espécie claro pela característica do nosso sistema de expressão numa concentração menor do que na fração insolúvel e realizei os testes enzimáticos agora sobre amido que possivelmente se tratava de uma alfaminase e verifiquei a atividade enzimática com significância estatística pelo método de FUVA tanto para as preparações 3 como 4 sendo que a 3 foi menor do que a 4 pelo que já foi dito anteriormente em relação ao metabolismo brasal produção basal da enzima e pela própria concentração celular que à medida que aumenta a gente aumenta também a produção a presença dessa reina na nossa amostra só que nada comparado com a e realizamos os imogramas para essas mesmas preparações 1, 2, 3 e 4 e vimos que realmente essas duas bandas aqui são responsáveis por essa atividade enzimática sobre amido detectada nos gráficos porque nós vemos um halo de degradação bem forte aqui na malha do gel que continha amido aqui na altura na mesma altura dessas bandas aqui bom dito isso nós seguimos para as partes de experimentos de purificação das amostras que a gente conseguiu detectar atividade enzimática então a proteína codificada pelo gene 2191 e pelo gene AMI1 aqui está o esquema da purificação da proteína GLP que era uma possível glicogen branch enzyme por isso que a gente chamou assim que foi codificada pelo 2191 aqui foi uma cromatografia de bancada usando uma cromatografia de afinidade por níquel já que a nossa proteína tinha a cauda de stidina foi uma cromatografia de bancada usando 3 diferentes concentrações de midazol 150 300 e 500 milimolar sendo que com 500 milimolar eu fiz duas lavagens e aqui a gente nota que a proteína foi aluída durante a segunda lavagem com 500 milimolar de midazol mas não foi purificada totalmente foi purificada parcialmente pelo fato de o rendimento da expressão já ter sido baixo e ainda a gente ter perdido a amostra na purificação a gente não teve material necessário para continuar a zanagem a caracterização por isso a gente optou por dar prioridade ao AMI1 que teve um rendimento de expressão bem maior e consequentemente a gente teria mais material para seguir com a caracterização e aqui está o perfil de purificação da proteína AMIPB que proximamente era uma alfamelase codificada pelo gene AMI1 ela foi purificada em dois passos cromatográficos primeiro nós utilizamos uma exclusão molecular aqui foi tudo feito em acta não foi em bancada primeiro nós utilizamos uma exclusão molecular uma coluna cefadex 200 pg com 500 ml de volume de coluna uma coluna bem grande em ph7 e aí aqui a gente nota o perfil cromatográfico a gente vê a presença desse pico maior aqui e desses picos menores depois eu peguei todos esses intervalos correspondentes aqui ao início do primeiro pico e o final da corrida e fiz os ensaios enzimáticos sobre amido para detectar atividade enzimática detectei nas frações entre as frações 62 e 74 que estavam localizadas aqui na ascendência desse primeiro pico eu corri um GOS10 page então de todas essas amostras que deram atividade enzimática sobre amido e detectei a presença daquela proteína da nossa proteína aqui só que das amostras 70 até 74 elas estavam com aspecto muito mais limpo e menos contaminado do que o nosso extrato bruto aqui é o nosso extrato bruto a presença da proteína aqui mas a gente vê que está muito mais contaminante do que as frações 70 a 74 dito isso dito isso eu utilizamos então eu reuni na verdade as frações 70 até 74 juntei concentrei esse material em speedback mesmo porque o volume que iria aplicar na troca iônica era pequeno concentrei esse material então apliquei na troca iônica do tipo em uma coluna de 1 ml QFF sefarose também PH7 e esse foi o perfil cromatográfico que a gente teve a gente notou a presença de dois picos principais um bem alto estreito que possivelmente estaria representando a nossa proteína purificada e outro bem baixinho aqui e na metade do gradiente salino essas amostras referentes a esses dois picos foram submetidas a ensaios enzimáticos também foi detectada a atividade enzimática apenas nas duas frações correspondentes a esse pico que eram as frações 2 e 3 quando ocorreu o gel a proteína estava purificada então e aqui uma coisa interessante foi que a nossa proteína nem chegou a nossa proteína de interesse nem chegou a interagir com a matriz da coluna porque ela foi eluída antes do gradiente salino então normalmente o que acontece é que os contaminantes da nossa da nossa amostra eles são eluídos aqui antes do gradiente e a nossa proteína de interesse ela é eluída à medida que o gradiente aumenta aqui foi o contrário aqui os contaminantes interagiram com a coluna e a nossa coluna nem chegou a interagir mas o nosso intuito era ter a proteína purificada então isso foi o método que a gente conseguiu separar a proteína de interesse dos seus contaminantes então nós seguimos as análises de caracterização para as nossas amostras purificadas correspondentes à proteína ANVB e fizemos ensaios de efeito de temperatura efeito de pH termoestabilidade e estabilidade em pH o efeito da temperatura variou entre 20 e 80 graus e nota-se que a temperatura em que a proteína atingiu maior taxa de atividade enzimática foi na temperatura de 60 graus Celsius e a segunda maior foi a 70 graus então a gente percebe-se que foi uma temperatura elevada o pH notou-se uma curva aqui em que as maiores atividades foram atingidas nas faixas de pH 7 e 8 com atividades também relativamente significativas e altas em pH 6 e 9 em relação a termoestabilidade apesar de a nossa enzima ter atingido o máximo da sua atividade enzimática a 60 graus nessa temperatura ela perdeu a sua estabilidade com cerca de 10 minutos ela perdeu metade da sua atividade enzimática quando é incubada nessa temperatura por 10 minutos a 70 graus em 2 minutos e meio ela já perdeu mais da sua atividade enzimática e a 50 graus ela permaneceu com 100% da sua atividade enzimática por pelo menos 2 horas e 3 horas ela já perdeu também mais de 50% da sua atividade enzimática nós não fizemos infelizmente ensaios de termoestabilidade para temperaturas abaixo de 50 graus que poderia ser interessante também já que algumas aplicações envolvem também essa temperatura processos não processos com temperaturas não acima de 50 graus por exemplo só que infelizmente a gente não testou bom e a estabilidade em pH foi verificado que em pH 6 depois de 2 horas a enzima perdeu quase que 80% da sua atividade enzimática quando incubada em pH 6 por pelo menos 2 horas quando incubada em pH 789 ela permaneceu ativa por esse mesmo período mantendo mais de 80% da sua atividade enzimática o que nos levou a concluir que essa enzima de interesse é mais estável em pH mais básicos bom agora comparando esses dados obtidos aqui com os dados presentes na literatura nós vimos que o efeito da temperatura e do pH estiveram de acordo com outras alfamilases de PN-bacillus sp uma espécie do mesmo gênero que a espécie estudada aqui que é a PN-bacillus barangos escrita por Rajesh em 2013 e de bacillus amelo que faço escrita por em 2018 e além disso aqui eu vou falar um pouco sobre o trabalho do Alonso um aluno de doutorado da professora Eliane também do nosso grupo de pesquisa que trabalhou com esse PN-bacillus barangos cultivou esse PN-bacillus barangos e coletou o sobrenadante dessa cultura e ele verificou que esse sobrenadante tinha atividade amnolítica ele então caracterizou essa atividade amnolítica e os dados encontrados nesse sobrenadante dessa cultura no trabalho dele estiveram de acordo com esses dados aqui o que nos levou a inferir que possivelmente essa nossa enzima era um dos responsáveis por essa atividade encontrada nesse sobrenadante bom a temperatura onde a nossa enzima obteve o máximo da sua atividade foi superior à temperatura em que e essas outras enzimas aqui também de PN-bacillus barangos atingiram o máximo da sua atividade enzimática então essa pululonase de glitacorlil a temperatura ótima dela para a atividade foi 50 graus essa beta-glicanase foi 55 e essa outra amnolase foi 40 graus a gente nota que em termos de temperatura ótima a nossa foi superior o pH também em relação a essa pululonase e essa beta-glicanase de PN-bacillus barangos também essa pululonase foi 5,5 e essa beta-glicanase foi 6 a nossa foi na faixa de 7 e 8 e o pH ótico da nossa enzima também foi superior a outras alfamilases provenientes de espécies de bacilos tanto bacilos mojavenses como bacilos que são espécies já bem descritas em relação a fonte a serem fontes de enzimas utilizadas na indústria então já tem alfamilases utilizadas na indústria provenientes desses microrganismos então a gente vê que ao contrário do que se observa nessas alfamilases já descritas ela apresentou um comportamento com uma atividade em pH mais básico bom os dados que mais divergiram foram em relação a termoestabilidade que foi diferente tanto da termoestabilidade apresentada para esse bacilos amiloliquifacins essa alfamilase desse microorganismo caracterizada por Duin 2018 que manteve a 65 graus mais de 80% da sua atividade por 42 horas a gente não testou a 60 graus mas testamos a 65 mas testamos a 60 e 70 e divergiu desse dado encontrado para essa enzima além disso ela divergiu do sobrenadante da cultura de Penibacinos Baringouts do trabalho do Alonso que eu mencionei anteriormente esse sobrenadante manteve a 50 graus 90% da sua atividade por 6 horas e 83% por 24 horas e a 60 graus por 6 horas ele manteve 60% da sua atividade amilolítica e por 24 horas manteve 40% a nossa 60% ela perdeu a atividade em cerca de 10 minutos já caiu metade da sua atividade enzimática só que nós temos algumas hipóteses do porquê que essa termoestabilidade divergiu assim então primeiramente essa análise essa análise aqui foi feita incubando a enzima na ausência do seu substrato e pode ser que a interação entre enzima substrato ela seja ela essa interação acaba estabilizando mais esse complexo a enzima substrato fornecendo uma termoestabilidade maior outra coisa também é que a gente usou um sistema de expressão que foi E.coli que é uma bactéria que já se sabe que é incapaz de formar pontos de sulfeto e essas pontos de sulfeto são geralmente relacionadas à estabilidade das proteínas e das enzimas principalmente a termoestabilidade delas e como E.coli é incapaz de realizar formar tais pontos a nossa proteína se ela tivesse alguma ponte de sulfeto em sua estrutura não seria essa ponte de sulfeto não seria formada Com relação a efeito de íons nós caracterizamos e vimos que em relação ao cálcio ao magnésio ao manganês ao zinco ao sódio e ao potássio tanto na concentração de 1 milimular ou 10 milimular esses compostos não alteraram a atividade enzimática de MPB as exceções foram o níquel e o cobre na concentração de 10 milimular que reduziram a atividade enzimática em 20% então a gente nota aqui o níquel e o cobre reduzido em 20% o LPA tanto na concentração de 1 milimular como 10 milimular também reduzido em 20% aqui na atividade enzimática e um fato interessante foi o cloreto férrico que na concentração de 10 milimular reduziu em 100% da atividade enzimática isso já foi um comportamento observado também em outra alfamilase escrita de bacilos ameloliquemfaces por PAN em 2020 bom e comparando assim com a literatura sabe-se que a maioria das alfamilases inclusive as que são utilizadas em processos industriais são dependentes do íon cálcio para atingir o máximo da sua atividade enzimática e alguns exemplos são essas alfamilases dessas espécies escritas aqui caracterizadas recentemente em 2018 2019 2020 de espécies tanto do gênero bacilos como PAN bacilos ou anotos bacilos então viu-se que a atividade enzimática dessas alfamilases foi aumentada bem como a termoestabilidade dessas enzimas também foi aumentada na presença do íon cálcio só que a presença e a adição do íon cálcio para se atingir o máximo da atividade enzimática não é algo que é vantajoso do ponto de vista industrial porque essa adição implica em mais etapas no processo e um maior custo de produção por isso atualmente há uma crescente busca por amilases que atingem o máximo da sua atividade enzimática na ausência de cálcio ou seja que não dependam dele para atingir esse máximo dessa atividade e a nossa cumpriu esse requisito porque ela não sofreu influência do íon cálcio com isso como conclusões nós temos que os genes AMI1 e CTH1191 foram expressos com sucesso em E.coli BL21DA3 gerando enzimas funcionais produzidas intracelularmente concluiu-se dessa forma que ela se mostrou uma hospedeira viável para a expressão heteróloga de proteínas de bactérias termófanas então a E.coli apesar de crescer a 37 graus e o nosso organismo nativo os nossos organismos nativos apesar de crescerem em temperaturas mais elevadas a E.coli conseguiu sim expressar proteínas putativas desses micro-organismos mesmo numa temperatura diferente da qual essas proteínas são sim sintetizadas originalmente gerando enzimas funcionais com atividades enzimáticas esperadas de acordo com o que a gente viu pelas análises de bioinformática o gene CTH-0795 foi expresso em sua forma truncada não tendo sido validado funcionalmente a glicogene branch enzyme GLB que foi a proteína codificada pelo gene 2191 foi parcialmente purificada em um passo cromatográfico foi cromatografia por afinidade apresentando atividades sob amilose a amfamilase e a MPB foi purificada em dois passos cromatográficos uma exclusão e uma troca única e foi caracterizada apresentando atividade enzimática sob amido a MPB por apresentar atividade enzimática entre 50 e 70 graus Celsius pode ser uma potencial ferramenta a ser utilizada em processos industriais realizados sob elevadas temperaturas aqui a gente ressalta a questão que são necessários novos estudos relacionados da termoestabilidade justamente que a gente não sabe se a termoestabilidade que ela apresentou foi em decorrência da própria característica da enzima ou se foi em decorrência da metodologia que foi utilizada como sistema de expressão e outros fatores mas de fato é que ela tem potencial por apresentar atividade enzimática nessas temperaturas a MPB ao contrário do que comunhante se observa em alfamilases bacterianas escritas na literatura é mais ativo em pH mais básico pode representar uma possível aplicação em processos que utilizam em pHs alcalinos como a indústria dos detergentes então a indústria dos detergentes é um dos pré-requisitos para se aplicar as amilases nesse processo é justamente a estabilidade em pHs mais alcalinos pois os próprios compostos presentes na formulação dos detergentes fazem com que esse pH seja mais básico então a nossa culpa é esse requisito de ter atividade em pHs mais alcalinos a MPB se mostrou uma alfamilase que possui atividade esmática independente do iocálcio que é uma característica considerada positiva do ponto de vista de aplicação industrial e como perspectivas nós temos realizar a caracterização de MPB em relação aos seus parâmetros cinéticos KK, Tbmax e KM comparar as taxas de hidrólise de MPB avaliando diferentes substratos amilásicos para verificar por qual substrato a MPB tem mais preferência e esses dois dados são muito importantes para a gente poder publicar esse estudo testar rendimentos de produção de biotanol a partir de hidrolisados de MPB utilizando leveduras capazes de fermentar pequenos oligosacarídeos que seria já uma coisa de aplicação para essa enzima realizar análises estruturais de MPB visando associar elementos estruturais às propriedades apresentadas o que seria muito importante também verificar como a estrutura dessa proteína e dessa enzima estaria influenciando em todas essas propriedades que ela apresentou testar a MPB em relação a aplicações no ramo da indústria para processos de desencomagem de fibras que seria outro via de aplicação e estabelecer novos métodos de obtenção das enzimas precisando de obter mais rendimentos no processo porque quanto mais testes a gente deseja fazer se a gente deseja fazer muitos testes a gente também precisa de uma quantidade grande desse material para testar bom e é isso eu queria agradecer a todos os órgãos de fomento que financiaram essa pesquisa o CNPq a FAPDF a CAPES pela concessão de bolsa de mestrado a todo o pessoal do grupo orientado pela professora Eliane Noronha o pessoal da enzimologia a todo o pessoal que está assistindo os professores da banca também e agradecer a Universidade de Brasília em geral ao Instituto de Biologia por essa experiência por essa oportunidade acho que eu cedi um pouquinho uns dez minutinhos aí o tempo Mário obrigada então a gente passa agora para a segunda etapa é de prática a gente começar pelo mundo externo então a professora Pérola em seguida a professora Sônia em seguida a professora particular se ele quer fazer alguma alguma consideração vocês estão de acordo a banca está de acordo sim eu estou de acordo então fiquem à vontade também Pérola como vocês vão querer fazer se a Sônia quiser fazer algum comentário pode ter comentário simultâneo prefere que você faça a sua arguição e depois a Sônia faça a dela alô estamos escutando oi Pérola eu acho que tinha caído eu perdi eu fui até eu estar de acordo depois eu escuto do mundo e aí você começa a fazer uma arguição se a Sônia tiver algum comentário ela pode fazer durante a sua fala ou você prefere que ela faça só na fala dela não pode me interromper sem problema não então pode ser eu vou manter caso você tenha vocês tenham ouvido que ela fazer durante a fala aí fiquem eu eu li tá tá bom então primeiro vou passar agradecer novamente a professora pelo seu presente né e vou passar então a palavra a professora tá obrigada Eliane primeiro eu gostaria de agradecer você está me escutando Mário eu não estou escutando pronto eu gostaria primeiro de agradecer a professora Eliane pelo convite e ao Mário também por ter me convidado a participar dessa banca não foi fácil né Mário a gente conseguiu chegar nesse acordo de dia com essa pandemia mas deu tudo certo que é bom né como eu sempre digo a Eliane pra mim é um prazer participar das bancas que os alunos dela eu aprendo sempre então eu tenho muita alegria em estar aqui agradeço os dois pelo convite por estar presente aqui Mário parabéns pela sua apresentação eu tinha feito algumas anotações no seu trabalho pra sugerir perguntar e na sua apresentação muitas dessas perguntas foram esclarecidas então eu anotei durante a sua apresentação que algumas informações que você colocou seria interessante ser colocadas na parte escrita você apresentou muito bem parabéns então eu anotei lá né algumas coisas que você colocou no data show vale a pena colocar no texto né fica mais claro nem sempre a pessoa que tá lendo tá ambientalizado com o assunto né pode até entender do assunto mas não tão detalhado e aí ajuda a entender melhor né de maneira geral eu achei que o seu trabalho tá bem escrito eu consegui ler do começo ao fim facilmente tem alguns pontos assim pra melhorar mas são sugestões não tenho nenhuma crítica a fazer eu não te conhecia né pessoalmente mas eu acredito que você seja um menino dedicado porque o trabalho tá muito bem estruturado bem feito tem bastante dado então parabéns seu trabalho é um trabalho de mestrado muito bonito antes de fazer qualquer sugestão eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho né e a orientadora né porque vocês trabalham e a gente fica lá atavanando a vida de vocês pro negócio funcionar né então parabéns pra ser orientadora também né então vamos começar é eu anotei no próprio Word que aí eu fiz em revisão de texto fica mais fácil né tá ok tá ok tá ok tá ok só acompanhando aqui o documento tá sobre o se eu ficar mudo alguma coisa você avisa tá ok aham assim tudo sobre o o resumo é e o abstract eu não tenho nenhum comentário de maneira geral eu acho que você precisa rever o itálico de dos nomes dos micro-organismos e em toda dissertação também colocar em itálico ou entre aspas ou em negrito mudar a fonte de quando você escreve palavras em inglês tá então está anotado em todo o seu trabalho mas eu posso ter perdido algum então presta atenção nisso faz uma busca e troca isso durante todo o seu texto quando você fala em agradecimento e você agradece a CAPS e a FAPDF você não coloca número de processo então tem que ver com a sua orientadora se precisa colocar porque às vezes isso passa despercebido e depois dá problema para a hora da gente fazer prestação de conta na lista de siglas e abreviatura sistema internacional de unidades não é sigla nem abreviatura são símbolos então não cabe aí deleta tudo que é micro-litro micrômetro grama sistema internacional é uma padronização não cabe nessa lista de siglas e abreviaturas é que você não fez física industrial comigo porque se você tivesse feito você tinha que ficar de castigo de colocar isso não pode eu falo isso no primeiro dia de aula não é abreviatura eu corrigi o texto algumas coisas de português eu não vou não vou falar isso mas você vai ver que está em vermelhinho aqui e agora então vamos para o assunto você vai ver que no documento tem várias correções mas eu não vou gastar o nosso tempo vamos lá na página na página 17 após a sua figura 1 certo? o segundo parágrafo está lá o percentual de amilase não é isso? está falando? aí fala assim de uma forma geral a amilose representa cerca de 20 a 25% e a amilopectina de 75 a 80% e tem uma variação de fonte para fonte vamos falar um pouquinho sobre isso por que você acha que existe essa variação? você defenderia isso de que maneira? bom eu acho que na verdade igual eu falei são vários fatores que vão influenciar o clima a umidade do ar tudo isso vai estar influenciando a concentração nesse percentual em relação ao porquê não é isso isso influencia nas suas enzimas? a fonte que você usou do amilase? depende do tipo de atividade então vamos conversar sobre é assim o próprio substrato daquela chamada branching enzyme o substrato dela é a própria amilose para fazer os ensaios enzimáticos porque o que ela vai fazer é justamente quebrar uma ligação do tipo álcool 4 e criar uma ligação do tipo álcool 6 então a amilose como é uma molécula predominantemente constituída de ligações do tipo álcool 4 vai ser justamente um substrato para esse tipo de enzima então utilizar uma fonte para estudar essa enzima uma fonte que seja mais rica em amilose é mais interessante do que estudar uma estudar essa enzima utilizando como base uma fonte amilácea com maior percentual de amilopectina e aí você nos seus resultados você fala que uma das enzimas que você purificou e depois não continuou a purificação que você teve um baixo rendimento você teve um baixo rendimento no processo ou você acha que você a fonte que você escolheu para induzir não foi a fonte mais adequada é então na verdade eu acredito que é justamente o o sistema que a gente utilizou né e que foi em Ecole mesmo na verdade a gente obteve uma quantidade que daria para seguir a fração insolúvel só que na fração insolúvel a gente precisaria testar protocolos de renaturação da enzima para a gente ter ela na sua forma nativa com atividade enzimática então acredito que o que mais pegou foi essa opção que a gente fez mesmo utilizar a fração solúvel de uma expressão que já estava com rendimento meio baixo assim tá então é o processo vamos lá nós vamos discutir o processo tá bom além de tudo é heterólogo né a gente não está trabalhando com nativo sim no seu texto você fala na sua apresentação que na página 18 que elas agem em conjunto que a gente não tem ação individual das enzimas quando a gente tem um sistema certo de um grupo de enzimas que degradam a amilose e a amilopectina certo mas no seu texto você não fala isso no seu texto você não coloca de forma clara que eles agem de forma de um conjunto é um coquetel enzimático não é uma única enzima você coloca todas mas você não deixa claro como estava como está na sua apresentação então eu tinha até anotado que elas trabalham sozinhas uma de cada vez e outra coisa também que eu senti falta é você falar um pouquinho dos domínios de ligação que algumas dessas enzimas possuem e isso é importante na hora da hidrólise né está na página 19 que eu anotei que na minha opinião faltou isso outra coisa na mesma página 19 você tem uma figura que está em inglês eu colocaria toda a figura em português a minha sugestão é que você mude para o português na página 22 no seu texto na sua apresentação você coloca uma figura bonitinha de biorefinaria eu acho que caberia ela na sua dissertação também você está falando de biorefinaria mas ficou bem claro quando você apresentou na página 23 a tecnologia enzimática e a biocatálise né você aí lá se coloca assim nas etapas de sacrificação das indústrias de processamento amiláceo a catálise química foi completamente substituída pela biocatálise e eu senti falta de exemplos é o que na papel celulose na indústria deste qual indústria que foi completamente substituída eu colocaria exemplos aqui que também não tem tá e outra coisa que eu anotei é a expansão da biocatálise é particularmente relevante para o Brasil pois o país precisa se inserir de forma representativa como usuário de tecnologia enzimática que concilia desenvolvimento tecnológico utilização de matéria-prima renovável e a preservação ambiental o que mais? diminui o custo? melhora o produto final? eu acho que cabe uma discussão maior aqui existe um espaço para você aumentar essa discussão na sua introdução por exemplo você fala na sua apresentação que seriam necessários enzimas mais estáveis termoestáveis e você não discute isso aqui mas você fala então quer dizer que você sabe mas se fosse você colocaria isso no documento vamos para frente em vários lugares do seu texto você usa a palavra assim o melhor é o mais abundante é o mais utilizado isso você pode ver duas vezes na sua justificativa eu retiraria esses o melhor o mais abundante durante todo o tempo nos seus objetivos objetivos gerais você fala assim no finalzinho cinética visando a avaliar o seu potencial de aplicação industrial nos mais diversos processos quais processos? não seria melhor você especificar que processo que você vai avaliar? mas veja com a sua orientadora se ela concorda mas é uma sugestão é uma coisa mais direcionada assim né? sim são tantos processos material e métodos tem coisa corrigida mas estou passando vamos embora lá para baixo resultado de discussão eu queria conversar com você vamos achar vamos chegar lá onde eu comecei lá em cima porque como é heterólogo isso não interessa aqui você me disse que você na figura você fez induzido e não induzido né? então lá o clone na figura 13 você tem o clone induzido e o não induzido que é o 3 e o 4 isso me explica direitinho me explica como você fez isso certo então aqui é o gel de SDS né? sim o protocolo de expressão heteróloga de indução da expressão heteróloga que eu usei foi utilizando a gente do IPTG a concentração de 0,75 milimolar e a expressão a indução da expressão foi feita a 37 graus por 5 horas é meio que um protocolo padrão assim de indução da expressão em ecóloga a preparação um foram e aí eu sempre em experimentos de expressão eu sempre busquei minimizar ao máximo as possíveis dúvidas então eu sempre tentei optar por utilizar o máximo de controles amostras controles possíveis e tudo mais para que esse resultado pudesse me dar o máximo de certeza então aqui nas preparações um tanto da fração solúvel de A como de B foi o clone negativo que na verdade era a bactéria que não foi transformada no nosso gene foi transformada só com o vetor vazio e que não foi induzida em PDG dois eu busquei sempre dar o mesmo tratamento para as amostras positivas o mesmo para as amostras de controle também então dois é a mesma amostra do clone controle só que com a aplicação do agente indutor três foi a amostra do clone positivo que foi transformado com a nossa construção que contém o nosso gene de interesse e que não foi induzido com o agente indutor e quatro a mesma amostra que foi induzida com o agente indutor e aí algo que foi que a gente também levou a gente a discutir um pouco foi justamente assim apesar de três não ter sido induzido com o agente indutor no experimento de indução a gente faz ele a gente espera a bactéria atingir uma determinada densidade óptica então a gente deixa ela crescendo por um tempo até atingir uma densidade óptica específica então a própria concentração de células ali aumenta como é um clone positivo que tem essa construção no seu genoma ela vai ter uma expressão daquilo só que uma expressão basal ela vai expressar aquele gene mas não de forma induzida e a própria aumentada da concentração celular pode estar aumentando a quantidade dessa proteína e outra coisa também é que alguns próprios reagentes que a gente usou eles vêm com alguns resistos de lactose que na verdade é um agente indutor meio que natural desse promotor né que leva também a expressão gênica então isso foi um dos fatores que levou a gente a concluir que possivelmente era isso que estava acontecendo com essa amostra 3 positiva mas o fato é que a amostra que a gente realmente estava interessado era a 4 e foi a que a gente verificou a proteína e o controle deu negativo então era isso que a gente queria tá porque você discute aqui que os contaminantes de lactose da amostra podem ter induzido a produção entendi tá bom sim tá e aí na hora que você foi purificar você tinha a cauda de chidina usou coluna de níquel e lavou com imidazol é isso porque que quando você tem concentrações de imidazol de 150 e 300 tem no seu gel apareceu esse borrão preto é realmente esse gel me veio até um pouco confuso com esse resultado porque assim eu fiquei justamente me perguntando isso o que que na verdade não foi nem isso mas foi o que que fez com que a proteína saísse ali praticamente só ela na segunda lavagem com 500 imidazol porque que eu precisei de duas lavagens com imidazol pra sair só ela se tivesse separado pelo menos um saísse um tanto de proteína na primeira lavagem e na segunda aparecesse ela mas assim na primeira lavagem quase que não saiu na segunda saiu um monte mas assim a concentração sim sim mas possivelmente essa concentração de 300 milimolados de imidazol já foi suficiente pra meio que pra desligar todas as proteínas contaminantes que estavam interagindo com a coluna ali naquela amostra naquela cromatografia 300 já foi a concentração suficiente a maioria das proteínas conseguiram se desligar da coluna o imidazol a 300 milimolar conseguiu desfazer essas interações dos contaminantes da grande maioria deles é mas ele tirou sua proteína também não? é com 300 é com 300 se o imolar na verdade eu não consegui identificar se a minha proteína realmente estava ali ou não porque eu não dei prosseguimento a essa análise dessa amostra é mas como a gente tem um monte de banda preta aqui no 150 no 300 não dá pra saber se a sua proteína eluiu ou não mas como você perdeu muito rendimento provavelmente não foi? é provavelmente sim ou é porque eu fico em dúvida também porque a própria expressão já foi muito já foi muito baixa que eu peguei a fração solúvel pra fazer essa purificação e na fração solúvel do próprio gel já ficou difícil de ver a banda então na verdade é igual o senhor falou não tem como saber realmente se a proteína tá ali mas possivelmente perdeu sempre perde alguma coisa ainda mais com o rendimento final o que sobrou possivelmente deve ter perdido e você tem uma iluição só você não tem outro gel não desse aqui não e da fração insolúvel você não fez a purificação não não né porque isso na verdade foi questão estratégica nossa desde o início na verdade minha que a professora Eliane sempre ficou falando não tenta aproveitar o máximo de da sua produção da sua expressão então se tá produzindo direcionando mais pra fração insolúvel tenta aproveitar essa fração insolúvel tenta estabelecer um protocolo de renaturação pra você aproveitar esse material e não descartar só que na minha visão como meu tempo já era curto eu preferi testar mesmo a fração solúvel numa concentração menor eu tentava concentrar esse material e detectar atividade porque se desse certo eu só ia repetir aquilo pra ter uma quantidade suficiente então foi questão antigamente né anos atrás a gente falava que é muito complicado trabalhar com corpo de inclusão só que a sua proteína tá pura lá dentro também né não é tão ruim assim se você for pensar exatamente realmente talvez até a purificação seria mais fácil né é você tem que ela tem que só ter tem que conseguir renaturar ela né é e aí vamos seguir então é outra coisa quando você fala na sua figura 20 é tem como você colocar seu pico de proteína junto com o seu pico de atividade junto com o pico de proteína eu acho que ficaria melhor colocar o pico de atividade junto você constrói isso e aí a gente vai ver no gráfico que o pico de atividade tá no comecinho do seu primeiro ombro não é isso isso exatamente e falta o eixo x tanto na figura 20 quanto na figura 21 a gente não sabe o que que é isso é tempo mas não tá escrito em lugar nenhum né então eu eu arrumaria e em relação a essa figura essa figura não essa purificação você diz pra mim que a sua proteína saiu antes da sua do seu gradiente de eluição numa coluna cationica isso anionica anionica carregada positivamente positivamente então a sua proteína provavelmente tinha qual carga então em teoria era pra ela ter carga negativa por quê porque ela tava presente numa solução com pH que era superior que era pH 7 que era superior ao ponto e o agora não nossa agora não falhou se não era não sei se tô confundindo pH com o ponto isoelétrico não tô certo esse é o raciocínio continua aí em teoria era pra ela ter uma carga negativa só que como a gente viu que que ela nem chegou a interagir a gente não sabe se a carga dela tava tão negativa assim a ponto de interagir com a coluna e a gente isso foi algo que a gente até discutiu inclusive com a professora Janice que me ajudou nesse experimento de purificação que na verdade essa proteína ela veio de uma cromatografia de exclusão molecular e na exclusão molecular o tampão utilizado ali já tinha uma determinada quantidade de NaCl de cloreto de sódio então pode ser que e a gente pegou isso direto para aplicar então pode ser que essa quantidade de cloreto de sódio presente na solução que a nossa amostra tava tenha influenciado também nessa interação e contribuído para que esse efeito ocorresse porque você tava no pH mais maior do que o ponto isoelétrico na hora que você trabalhou com essa coluna isso exatamente e foi até uma surpresa pra gente porque segundo o raciocínio em teoria era pra ela começar a sair na metade do gradiente salindo e a gente já viu de cara logo de início esse pico alto estreito antes do gradiente e o pH que você usou na primeira na primeiro o tampão da primeira eleição era o mesmo o mesmo o mesmo tá na pra baixo na página 62 apesar dos menores valores de atividade de atividade em temperatura abaixo de 50 graus quanto por cento da temperatura foi mantida tá peraí a enzima apresentou maiores valores de atividade em temperatura de 50 a 70 graus com maior valor a 60 graus manteve 100% da sua atividade enzimática por 2 horas a 50 graus decrescendo a partir desse tempo apesar de ter apresentado maior valor de atividade de 60 graus perdeu 50% da sua atividade após pré-incubação por 10 minutos nessa temperatura a enzima seróloga não foi avaliada quanto da atmosferidade de temperaturas de 60 eu anotei duas coisas anotei primeiro que a frase está confusa nesse parágrafo e é que mais que eu anotei tá eu anotei mas é que você falou isso depois que vocês não fizeram em temperaturas inferiores né a estabilidade é isso foi isso que eu anotei porque qual a temperatura de aplicação industrial e aí na sua na sua apresentação você mostrou qual a temperatura de aplicação industrial que seria 70 graus não é isso isso seria 70 graus para utilizar nessa sacrarificação nesse processo de sacrarificação é mas isso não está escrito aqui no documento tá só na sua apresentação porque eu não achei isso aqui tanto que eu coloquei como pergunta e você coloca na figura que a senhora falou para colocar né da biorefinaria tá naquela mesma figura então eu acho que vale a pena porque assim você vai aplicar em o que é alimentícia é teixo é detergente é papel celuloso qual a temperatura de interesse temperatura que você encontrou é boa é ruim por quê eu acho que precisa discutir isso melhor aqui aí você coloca os resultados demonstraram que a proteína tem maior atividade estabilidade em pH mais alcalinos é bom é ruim para qual aplicação também precisa ser discutido aqui e aí outras perguntas que eu anotei estão na sua perspectiva por exemplo você não teve tempo ou faltou amostra para fazer parâmetros cinéticos aí você colocou como perspectiva e também fazer um teste assim de aplicabilidade também acredito que por semestrado não deve ter dado tempo né é então a questão de parâmetros cinéticos foi algo que assim eu diria como a gente fala popularmente bateu na trave porque foi a questão do material mesmo porque eu já estava no final do mestrado já tinha que começar a escrever e realmente faltou material eu tinha que estar repetindo esse protocolo que eu estava utilizando várias e várias e várias vezes mas ainda assim para fazer os experimentos de cinética a quantidade que eu juntei nesse tempo e isso aliado com o pouco tempo que eu tinha acabou que inviabilizou realizar essas análises de parâmetros cinéticos é imagino porque eu sempre falo que os mercados oito a questão que a Tera falou também sobre aplicabilidade foi a mesma coisa na verdade a gente definiu quais eram alguns possíveis caminhos que a gente poderia seguir com ela um dos casos mais interessantes que a gente pensou foi justamente na parte de biotanol de testar o rendimento de produção de biotanol a partir dos hidrolisados feitos por essa nossa enzima isso seria algo de aplicabilidade que a gente pensou que a gente achou muito interessante mas assim ficou também só na como perspectiva porque não deu tempo de fazer mas também no mestrado é querer muito já conseguiu duas enzimas purificadas já não é fácil chegar em resultado de purificação mas uma coisa que eu falo para os meninos sempre é a gente começar com muita quantidade porque muitos alunos eu vejo chega no fim não tem para caracterizar porque perde muito na purificação e aí com isso a gente falta a mostra é até frustrante assim porque dá certo no final só que você não tem quantidade para assistir né mas você não é o único né acontece ok eu fiz várias anotações aqui correções mas eu estou satisfeita é isso eu acho que está uma belezinha está bem escrito você purificou duas enzimas a gente podia ficar conversando sobre isso horas que é uma né muito interessante mas parabéns obrigado eu queria agradecer a senhora por participar da banca por todas as considerações que foram feitas com certeza vão agregar muito para o documento para todo o trabalho e dizer também que assim eu fui atrás da senhora justamente porque eu estava o artigo de revisão que eu olhava direto para me salvar às vezes ali foi um artigo escrito para a senhora inclusive eu olhei lá o seu nome nem fazia ideia que a senhora era da ONP nem nada eu simplesmente tinha visto lá os autores espero ah bom deve ser brasileira vou mandar um e-mail para ela alguma coisa quando eu pesquisei no Google é daqui da FS aí eu já pensei em chamar a senhora para a banca porque com certeza o trabalho da senhora contribuiu muito assim para o meu trabalho também foi muito esclarecedor assim todas as informações daquele artigo de revisão assim como também as considerações que estão sendo feitas nesse trabalho também então muito obrigado vão contribuir bastante para melhorar o trabalho eu que agradeço quando eu estava no doutorado na USP antes da gente defender o doutorado a gente faz dois exames um de qualificação e um que eles chamam exame diária agora eu não sei se tem mais mas há uns anos atrás tinha e no exame diária você tem que defender um projeto sozinha diferente do que o seu orientador faz e coincidentemente meu exame diária foi a Milazes então para mim foi um prazer ler essa apresentação muito bom então muita coincidência né pois é obrigada obrigada Eliane mais uma vez pelo convite obrigada Mário parabéns obrigado professora queria agradecer mais uma vez a Pérola pelos comentários que ela fez todos pertinentes só vão melhorar o seu trabalho não é mal então anotou tudo direitinho a gente agradece e realmente a sua revisão Pérola foi uma o Mário começou a entender melhor depois da sua revisão aí eu ia olhar as coisas que ele tinha escrito e só citava Magalhães né por que que você só cita Magalhães não tem nada aí a gente quando ele me mostrou eu falei assim uai esse Magalhães eu conheço então realmente contribuiu bastante sem você saber se eu estava contribuindo do trabalho dele e agora conseguiu lá e também que bom agradeço agora então Mário a gente pode continuar ou você quer não por mim pode continuar tranquilo tem água aí não precisa ir ao banheiro tem tem então eu vou passar a palavra para o professor Sônia tá ok professor Sônia tô indo e eu consegui tô indo sim pronto durante oi estão me ouvindo estão me ouvindo estou ouvindo professora então durante a fala da Pérola eu tive alguns problemas aqui de conexão então se eu tiver esses problemas eu vou desligar o webcam porque aí fica melhor né a transmissão de dados tá bom e foi interrompido também a conexão você me avisa a questão da fala o Mário então primeiro eu a gente sempre faz isso mesmo agradecer a Eliane né pela oportunidade de estar aqui conhecendo mais um pouco do trabalho dela através do desenvolvimento do seu mestrado também não te conhecia só de nome mas quando li o seu trabalho né eu normalmente eu sou assim bastante exigente eu sou assim com a parte da escrita do português né e como que a pessoa coloca todos os seus resultados as justificativas etc então eu achei o seu documento bem escrito né você tá de parabéns a sua orientadora também que com certeza tem aqui um trabalho em conjunto né de vocês dois tá muito bem apresentado e você tá de parabéns outra coisa eu gosto de falar um pouco da parte geral pra depois a gente entrar em alguns detalhes de forma geral eu acho que para o mestrado esse mestrado pra você foi muito valioso porque você pôde ter você teve a oportunidade de entrar em contato com várias técnicas várias metodologias incluindo a parte de clonagem expressão e purificação de proteínas e depois caracterização e a gente sabe que essas principalmente chegando na parte de purificação é uma limitação grande né você conseguir material suficiente pra conseguir fazer toda a parte de cinética enzimática caracterização estrutural também mas eu achei muito rico o seu projeto em termos de formação pessoal profissional porque você pôde assim passear por todas as áreas da biologia molecular e da enzimologia faltou comigo lá na biofísica mas isso aí você pode fazer mais tarde né bom e sim aí como eu não não fiz as 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 não entrei na fala da professora perna porque estava confuso aqui pra mim às vezes por exemplo eu não estou te vendo direito né você está com a imagem parada aqui no meu computador e aí eu falei eu preferi não e seguir adiante mas então por conta disso tem coisas talvez eu tenha que falar que são um pouco de repetição mas algumas coisas acrescentam mais por exemplo quando você já começa lá no resumo descrevendo o nome das bactérias termofílicas você já coloca o gênero com o ponto e no começo quando você apresenta a primeira vez além dos dos itálicos que algumas você perde também ao longo do texto seria bom você fazer essa revisão quando você coloca a primeira vez o nome desse do organismo tem que colocar o nome completo né o gênero e a espécie tá bom e bom o seu o seu o seu documento você passou pra mim e foi montado assim a página 17 aí depois não a página 20 depois a 17 ficou um pouco misturado e eu tive que ficar indo pra frente e pra trás então eu vou seguir do jeito que eu fiz as observações aqui tá bom de repente eu vou te falar aqui da página 20 pode ir pra página 20 por favor e lá na frente vou falar da página 16 tá então não imagina isso aqui tô tranquilo não foi nem a confusão de paz não não tem problema com isso não tá ouvindo bem tá né tô ouvindo tô ouvindo perfeito então a figura 2 é uma figura clássica né que tem em livros né adaptado de bando marlago e tal e sim mas você começa a falar então dessas enzimas e eu já nessa página com essa figura eu já anotei assim que acho que você deveria falar um pouco do mecanismo de ação dessas enzimas como a própria professora Pérola mencionou ela sentiu falta também de você definir na algumas regiões do sítio catalítico as regiões importantes os domínios que são responsáveis pela atividade enzimática né que onde que determinados íons podem entrar por exemplo cálcio na na bilase que você mesmo disse que é importante para a atividade delas isso tudo ainda na introdução e então acho que talvez ficasse um documento um pouco mais completo né que é um trabalho sobre a enzimologia é você abordar o mecanismo esse mecanismo da catálise né como é que ela hidrolisa essas ligações álcool 6 álcool 4 como que acontece isso né eu acho que merece você colocar isso no seu trabalho aí tá bom e na sua na página 21 você na sua apresentação você até enfatizou muito bem que essas amilases elas são muito utilizadas nos processos de indústria de detergente né e aqui tem o terceiro parágrafo você menciona que elas estão presentes em mais de 90% de todos os detergentes líquidos produzidos uma referência de 2019 eu não fui atrás dessa referência mas quando a gente usa essas expressões né todos é 100% então eu acho que assim merece um certo cuidado ou então você se substanciar um pouco mais com referências sobre isso né então é 90% todos os detergentes tem alfa-milase assim eu sei que você enfatizou isso na sua apresentação até colocou isso como uma vantagem né de se estudar essas essas enzimas por conta dessa ampla né aplicações né industriais e delas então mesmo todos então certo certo sabe quais estou enfatizando para você assim um certo só um certo cuidado em tudo 100% entendeu sim perfeito professora tá é outra coisa tá e na página 18 aí tá vendo na página 18 quando você fala das classificações conforme né em Sátia e na sua apresentação também você colocou eu até assustei que quando você falou da hidrolase da família 13 atualmente já foram incluídas as famílias 70 e 77 e significa que tem de 13 14 15 16 17 18 até 70 70 é assim ou de repente chegou nessa numeração não são 77 famílias das glicosil hidrolases e ainda assim em consideração é desculpa pode falar não pode falar não isso sem levar em consideração por exemplo a GH13 a GH13 tem se não me engano 45 subfamílias da família GH13 então é assim essa classificação do case ela realmente ela a cada a cada ano que passa aumenta cada vez mais e mais porque os pesquisadores vão justamente encontrando novos requisitos que já assim já são muito específicos para você abranger tudo e um grupo mais amplo então eles vão criando cada vez mais essas ramificações por conta das especificidades que são cada vez mais encontradas nesses resíduos é as diferenças também estruturais né e etc sim principalmente está sendo estudada muito estudada hoje bom e aí então a gente vai agora para página 23 no final do primeiro parágrafo você enfatiza que utilizar esse micro-organismo para a produção industrial é uma coisa muito barata né você ainda diz é um processo muito mais barato e mais rápido em relação à produção por outros micro-organismos e então assim qual qual é o critério que se usa para dizer que é mais barato ou não o quanto é mais barato o que é barato o que não é acho que aqui precisa de você expandir um pouco né o seu texto mostrando até a importância disso se é um processo barato tem um interesse né tecnológico industrial então talvez se fosse o caso você explorar um pouquinho mais uma frase esclarecer um pouco mais o que significa esse mais barato tá certo e o que o que que se leva em consideração para caracterizar o processo como mais ou menos barato Mário certo bom assim o que eu acho que são na verdade eu em escala industrial o que eu tenho mais conhecimento e propriedade para falar é em escala assim de laboratório mesmo em escala menor né foi com isso que eu tive familiaridade mas em escala de laboratório a gente vê que os próprios reagentes que estão envolvidos nas técnicas para se utilizar esse sistema são mais fáceis de encontrar chegam mais rápido só a gente se encontra em diversos fornecedores diferentes em um custo menos elevado então eu acredito que o que eu mais notei isso durante o meu projeto foi isso que com o sistema de expressão em Ecore que eu utilizei é assim o conhecimento ele é muito difundido então a gente consegue tirar dúvida com várias pessoas porque muita gente entende sobre esse sistema também é um sistema mais conhecido é um sistema que a gente consegue essa parte de reagente envolvido nas técnicas relacionadas a esse sistema são fáceis de encontrar não são muito caros em comparação com outros foi isso que eu percebi em escala de bancada né e essa referência que você coloca aqui ela menciona esses detalhes a referência aqui de 2017 professora eu realmente não sei te dizer eu tenho que dar uma olhada nessa referência melhor você tem o conhecimento do porquê mais barato né então só a minha sugestão para deixar um pouco mais claro e não assim vago né mais barato quanto que é tá se você só amplia um pouquinho mais essa discussão discussão não aí na página 19 eu vi que eu tava na 23 né 19 aí na página 19 e também na sua apresentação você tava falando da parte das características dessas enzimas né das amilases e que o o dobramento delas é um dobramento do tipo barril tin e aí na sua fala você colocou barril tin como um conjunto de estruturas em alfa hélice e folhas betas antiparalelas é paralelas tá se tem mencionado aqui no seu texto são betas paralelas e a outra coisa que eu acho é isso é além do esquema que você colocou a pra aquela mecanismo de ação né das clivagens que eu tô falando aqui na página 19 e falei do mecanismo antes porque tá trocada as páginas tá bom então além daquela figura e do esquema eu acho que também ficaria bem interessante já que você tá mencionando como que essa molécula se dobra na forma desse barril tin né e é interessante porque esse barril tin na verdade tem pra várias classes de enzimas que tem atividades inclusive distintas né que não são semelhantes é incrível né como que a natureza faz uma coisa dessa tem uma dobra a macromolécula e ela tem uma função distinta então eu colocaria uma figura da estrutura tridimensional né dessa molécula já que você tá mencionando nesse texto todinho aqui acho que ficaria mais ilustrativo como é uma dissertação de mestrado isso tudo faz parte de um conhecimento que você tá adquirindo né e enfim eu acho que pode colocar vem lá no banco de dados e do PDB né e é só digitar lá qualquer amilase que tenha a estrutura tridimensional já depositada e aí você coloca e faz uma referência embaixo de que você tá citando especificamente dentro da classe da sua né dessa classificação ficaria mais bonito aí vamos pra página 27 na sua justificativa bom o a forma como você fez apresentação oral eu gostei muito achei que ficou muito bem e você conseguiu colocar várias coisas como a professora Pérola mencionou que não tá no seu documento mas a sua fala foi mais esclarecedora e uma coisa que eu senti assim muita falta no seu documento essa justificativa sua justificativa tem dois parágrafos somente enquanto que na verdade a aplicação biotecnológica e principalmente industrial né é muito ampla dessas dessas moléculas dessas enzimas então eu acho que você pode colocar mais coisas aqui inclusive determinadas informações sobre essas macromoléculas que você coloca lá na introdução e elas estão muito mais para uma justificativa do seu trabalho ou até mesmo você pode repetir né de forma mais colocando o devido valor né dessas moléculas e o porquê que você está estudando elas acho que reforça mais a importância do seu trabalho no contexto de todo o seu projeto né eu acho que merece bem mais pelo menos uma página de justificativa bom aí nós vamos para a metodologia não tem nada acrescentar já vamos então para a parte de de resultado é você fez a parte é da essa parte inicial faz aí parte bioinformática né determinando massa molecular o ponto isoelétrico e tal quando você colocar em algum documento o valor do ponto isoelétrico eu ainda vejo a sua imagem congelada não sei o que que é deve ser a conexão mas dá para ouvir mas está dando para ouvir bem né então quando você coloca esses valores principalmente ponto isoelétrico igual aqui na página 43 ponto isoelétrico de 5.76 isso é uma predição né que a gente entende mas mesmo quando você vai colocar no trabalho você não acho que não deve colocar uma casa decimal dessa forma então é 5.8 né porque não tem tanta precisão quando você determina realmente experimentalmente o ponto isoelétrico então seria mais razoável você arredondar então tem ao longo do seu texto tem vários casos dessa natureza essas figuras também a partir da 5 eu acho que você poderia aumentar um pouco essa figura tá pequena as informações tão difíceis de serem vistas né eu acho que pode melhorar um pouco e aí sim aqui de toda essa parte desde a página 44 até a página 49 por aí isso eu notei o seguinte e fiquei muito curiosa toda essa parte que você faz da predição análise ferramenta no blast p os primeiros resultados com a sua proteína de origem né e que tem uma similaridade 100% você tem que é praticamente 100% 99,83 eu achei isso muito alto e e essa esse valor ele ele você chegou a analisar por exemplo as diferenças entre uma molécula e outra pra ver qual o no alinhamento de sequência quais os aminoácidos que são são conservados idênticos ou não porque é impressionante principalmente aqui no início né em todas as tabelas que você apresenta todas elas Então professora esses na grande maioria na verdade pra todos eles é porque na verdade tem o que normalmente acontece é que tem mais de uma sequência do genoma desse micro-organismo depositado no banco de dados então muitas vezes os dois primeiros hits ali mais ou menos é é o mesmo micro-organismo né que dá tipo 99,80 é o mesmo micro-organismo só que com uma sequência de genoma diferente então é um micro-organismo que foi depositado de uma outra fonte digamos assim e aí ele tem essa mesma meio que ele tem essa mesma enzima mas como é um micro-organismo que foi depositado de um local diferente às vezes ele tem essas diferenças pontuais né que justificam essa pequena diferença só que eu pensei até em tirar pra acabar não confundindo porque na verdade se trata do mesmo micro-organismo né só que a partir de sequências diferentes do genoma dele então se eu não me engano aqui na tabela dois por exemplo tem ali de clostridium termocelum os dois primeiros são de clostridium mas é porque existem duas sequências do genoma desse micro-organismo nesse banco de dados daí eu acabei considerando como o mesmo assim apesar dessa diferença né só que a questão interessante é que os outros ainda assim por exemplo o terceiro é uma espécie diferente não é clostridium termocelum é clostridium e ainda assim deu 92% que é algo que é bastante alto também só que assim o interessante é que de todos esses dados apresentados do Blast nenhum está caracterizado então a gente vê que não existe uma validação funcional dessas sequências a gente tem uma gama de sequências depositadas só que ninguém chegou para validar aquilo funcionalmente e a gente validando a nossa sequência funcionalmente a gente com certeza vai servir de referência para todos os outros que forem estudar essas sequências semisimilares a nossa então eles vão ver por exemplo se alguém for estudar esse clostridium extremisomens essa sequência aqui ele já vai ver bom a nossa deu similaridade com essa de clostridium termocelum que já foi validada então vai servir como uma referência também essa validação funcional que inclusive foi um dos objetivos do nosso trabalho foi dessa validação funcional assim para deixar esses dados nos bancos de dados mais robustos com uma validação a mais não sendo só sequências putativas que são potenciais amilases mas que realmente é uma amilase e vocês não pensaram em colocar um alinhamento de sequência assim já é uma não é uma exigência a sugestão como eu trabalho na parte estrutural a sequência para mim ela é muito esclarecedora quando você olha um alinhamento de sequência de aminoácidos inclusive mapeando as regiões que são importantes para a atividade biológica da proteína e então assim já te gera outras indagações né de onde está ocorrendo alguma alteração do resíduo de aminoácidos que implicação que tem isso com a estrutura com a função né acho que ficaria assim elegante não sei mas na verdade é algo que eu tinha até feito para uma das enzimas só que não ficou um resultado muito muito bem elaborado assim ainda ficaram muitas coisas ficaram coisas faltando nesse resultado e eu acabei optando por tirar mas com certeza um alinhamento de cada um desses genes com as sequências aquelas quatro CSRs que são as sequências que eu falei que são conservadas entre todos os subtítulos de base além do tin barrel né daquele barril tem aquelas quatro regiões conservadas eu acho que seria interessante fazer isso aí eu acho ficaria colocando a estrutura né parte do modelo tridimensional depois mostrando as diferenças fazer algum comentário né do porquê dessas mudanças na posição de determinados aminoácidos e então e na página 47 eu vejo se eu estou errada você colocou a sua fonte para fazer essa descrição aqui colocou né sim para fazer essa a nossa é a que deu 100% a 100% né é ela né e na tabela anterior também deixa eu ver que também está aqui né certo bom aí a gente passa lá para a página 51 na página 51 no primeiro parágrafo eu acho que você fala que na fração fração insolúvel da indução para o clone AG1 foi observada a banda proteica com massa molecular entre 25 e 35 né aí eu fui vendo aqui a descrição dessa figura e a legenda não está trocado não Mário não foi no sobrenadante isso eu vi isso professora quando eu estava voltando a apresentação eu vi que algumas legendas estavam meio que confusas estavam trocadas já trocadas isso aqui você viu não foi na fração insolúvel sim no sobrenadante que estava solúvel né então isso aqui tudo tem que ser reformulado você estava escrevendo sobre a proteína solúvel não a fração insolúvel e também está diferente do que vê no gel né então está uma descrição aqui sim truncada né está invertida ficou um pouco confuso então você confere isso que está lá na figura né e deixa isso mais claro aí vou na página 52 é bom você está aqui falando sobre a proteína truncada né tamanho do gênio que não está com a proteína do tamanho esperado e aí viu a atividade na atividade baixa você chegou a colocar que isso poderia ter sido motivo da atividade baixa ou então por exemplo o dobramento que às vezes ela pode ter sido truncada mas truncada o dobramento da parte que você conseguiu expressar ele é um dobramento completamente diferente de uma alfabinase aí que eu digo que faltou aqui no seu trabalho é não é que faltou é um trabalho de mestrado você fez bastante coisa mas eu sugiro por exemplo não sei se vocês já publicaram já colocou isso na forma de artigo mas seria interessante é você ver o padrão de dobramento dessas moléculas não só atividade biológica né ver se a atividade enzimática caracteriza ela como uma amilase a atividade baixa caracterizou uma proteína truncada que não foi expressa de forma conveniente adequada mas quando você faz por exemplo um espectro de croísmo circular esse espectro de croísmo circular ele vai te dar um desenho um padrão do dobramento das alfamilases em geral e ela geralmente é um padrão que dá duas bandas bem definidas para alfa-hélice né que ela tem em alta quantidade e eu estou te falando isso porque aconteceu vou contar uma história aconteceu uma época que eu trabalhei com alfamilase com a professora Lídia né e a gente estava expressando essa molécula e atividade baixíssima muito baixa e quando eu fiz o espectro de croísmo circular de uma alfamilase nativa e essa que foi expressa de forma recombinante né a gente viu que o espectro de croíco era completamente diferente completamente diferente então não precisava nem fazer atividade eu já vi que era outra proteína parecia outra proteína e aí o que a gente fez voltamos na parte da expressão começamos a alterar o tempo de indução agitação utilizamos o frasco aletado enfim fizemos várias modificações e expressamos essa macromolécula e aí voltamos para o espectro de croísmo circular ele bateu exatamente como nativo né então essas técnicas elas são hoje bem usuais para você caracterizar o padrão de dobramento da sua molécula principalmente se ela vem de recombinamento importante para você definir se ela realmente está tendo um dobramento correto né no processo de essa daqui eu até cheguei professora a testar induções em temperaturas mais baixas com menor concentração de IPVG mas mesmo assim ela eu não conseguia ver a banda na altura certa né só que assim realmente é muito interessante ver isso porque a gente pode confirmar que é um problema de enovelamento né enovelamento exatamente e é bem simples de fazer isso inclusive não é a bolsa que você usa é muito pouco né não tem e você não precisa perder também essa bolsa você pode recuperar então é interessante eu acho que fica mais como é que fala contribui um pouco mais para o trabalho né caso seja de interesse de vocês tá bom aí vamos lá para a página na página 55 tá aqui vem a tal da discussão que eu vi que você vocês abordaram você abordou isso com a professora Pérola né explicar melhor esse resultado aí com com o resquício de lactose no meio que você tá usando eu achei que esse primeiro parágrafo tá que você tá falando do clon ter apresentado atividade mesmo sem ter sido induzido aí você vem sempre falando porque pode estar associado a isso porque pode ser isso porque pode ser aquilo muito no campo das suposições né então veja bem eu acho que você tem que explicar um pouco mais com dados como não tem dados ou então com com suporte na literatura se você já tem algo descrito na literatura né que te dê suporte para essa hipótese de que a presença de resquício de lactose poderia estar sendo um indutor aqui nesse caso então ficaria é tudo bem se não fica muito no campo da suposição então isso poderia afetar também o induzido você não sabe né você não tem dados para isso e como você poderia confirmar isso como que você acha que assim você poderia abordar experimentalmente para conseguir chegar a confirmar essa hipótese que você está levantando aqui bom talvez se eu crescesse tentasse outro reagente de 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 por que que você abordou a lactose já tinha alguma referência que você tinha visto sobre esse efeito secundário vamos dizer então na verdade quem me alertou isso foi até um colega de laboratório que ele ele passou por esse mesmo problema né tipo o clone positivo dele não induzido também estava produzindo e aí depois a gente foi atrás e na própria composição ele me falou que tinha visto que na própria composição do reagente estava identificado lá que continha alguns resquícios mas seria bom você procurar isso na literatura deve ter seu colega de laboratório vizinho seu estava tendo um resultado ou um problema parecido deve estar relatado na literatura talvez para dar mais suporte ao que você está descrevendo e sair um pouco desse campo da suposição tá bom vamos mais aqui na página 59 então essa figura 19 não figura 18 19 achei muito bom o seu resultado a atividade dessa bastante alta é muito alta isso está especificado mais na metodologia como é que eu fiz esse ensaio mas por exemplo aquele gene o 2191 que eu obtive um rendimento mais baixo que é o que tem atividade sobre a amilose enquanto ele eu tive que concentrar cinco vezes a minha preparação da amostra solúvel para detectar essa atividade esse aqui eu tive que diluir cerca de 150 vezes para conseguir para a atividade poder entrar na curva de calibração porque estava muito acima diluir 150 vezes então foi assim a atividade foi muito alta mesmo e foi por esse ficou muito bom esse resultado e foi por esse motivo que vocês escolheram essa para caracterizar foi então na verdade desde o início a gente estava atrás de uma alfamilase por conta de toda essa questão de ser mais conhecida mais utilizada mais escrita nessas aplicações que eu mencionei só que as outras também tem aplicações mas não são as mesmas que a gente já tinha buscado que a gente já estava esperando a gente já veio com uma coisa meio que esperando já fizemos a gente já deu um panorama geral sobre aplicações das alfamilases e aí depois a gente viu que provavelmente não estava trabalhando com alfamilase mas a gente não a gente depois estudou e viu que elas também tem as suas aplicações mas o nosso foco mesmo era nas alfamilases além disso ainda teve o fato de ser a que teve o melhor rendimento em termos de expressão você é uma construção sintetizada então foi a que foi a mais vantajosa para a gente continuar é ele foi o melhor resultado está aqui na figura 17 também ficou excelente a alta taxa alta taxa de expressão dela então no seu texto eu colocaria tudo isso que você falou enfatizar um pouco mais o porquê que vocês fizeram essa escolha porque os seus resultados estão é óbvio que pelo resultado eu já tirei essa conclusão mas você está escrevendo no documento então venda mais o seu peixe fale um pouco mais sobre isso enfatiza mais sobre essa importância do porquê que vocês escolheram essa essa marca quer dizer esse resultado essa proteína bom aqui na página 61 é você falou inclusive na sua apresentação da fração iluída na 62 a 74 mas como aqui como a pérola mencionou no eixo x a gente não está especificado o que é mas a gente sabe né e eu não consegui eu não vi que figura que figura que está isso e por que que é na sua apresentação está muito claro por que que você concentrou né fez um pool dessas amostras de 62 a 74 para fazer a próxima cromatografia mas não está explicitado aqui no seu trabalho inclusive eu não consigo ver onde dessa 62 a 74 pelo cromatograma não tenho nem um pico visível né mas sim e no gel que você apresentou então está faltando essa essa descrição mais detalhada né do dessa fração onde que ela está ou enfatizar a figura do gel enfim mas na figura 20 eu não consigo ver talvez professora eu pensei em às vezes como a professora pérola falou né colocar junto com esse pico de proteína colocar o pico de atividade ah sim aí tá claro porque eu sei como que é isso na verdade como a gente trabalha com proteína e caracterização estrutural a gente não trabalha com sei lá picogramas né miligramas precisamos de muito então eu sei que essas essas enzimas nos cromatogramas às vezes está até uma linha reta e você não consegue identificar pelo valor de absorbança 280 ou então a unidade do acta que você mede mas no entanto quando você põe o grafo da atividade está lá está uma linha reta mas a atividade está lá em cima e você vai lá e pega exatamente aquela fração de eluição 63 62 e é muita atividade mas em termos de quantidade de proteína é pouca né então eu acho que como ela mencionou ficaria muito bom porque aí tirava essa dúvida né e aí você enfatiza a fração 62 e 74 que apresentou uma atividade altíssima como representado na figura tal e aí há uma pergunta o rendimento como que é o rendimento de vocês eu estou fazendo essas perguntas pensando na sua perspectiva o que você colocou de perspectiva né para o estudo mais da relação estrutura e função então professora na verdade a gente não chegou a fazer aquela tabela de purificação né que mostra exatamente a quantidade que obteve depois do processo de cromatografia a quantidade que tinha antes a quantidade que tinha depois mas é inclusive isso é algo que eu tenho que procurar assim para análise de estrutura normalmente precisa de como a senhora falou microgramas de proteína né então depende da técnica que você vai usar na verdade eu estou te fazendo essa pergunta é mais por conta da perspectiva e não que você tenha que colocar no seu documento agora aquela tabela de purificação com determinação da atividade específica para ver o quanto por miligrama mas é só uma curiosidade para saber se na etapa do trabalho que você parou se teria condição de fazer alguma caracterização estrutural há tempo né de contribuir com o trabalho de vocês na parte do artigo se for o caso e se for o interesse é só isso então né a parte de espectroscopia que a gente trabalha você precisa de pouco proteína pouco volume né um volume de 200 microlitros mas ela tem que estar numa concentração pelo menos 0,01 miligramas por ml então é isso que eu estou perguntando você acha que esse rendimento daria para fazer alguma coisa acredito que nessa concentração que a senhora falou acho que acho que daria sim eu tinha antes de assim porque já faz um tempo que eu não vou ao laboratório né porque além da pandemia eu parei para escrever e desde então meio que finalizei né o trabalho de bancada mas eu parei com uma amostra de 10 ml de enzima purificada e numa concentração eu não estimei exatamente a concentração da proteína mais ou menos mas é mais ou menos a concentração que está no gel é mais ou menos aquela referência daquela banda purificada microgramas o gel da troca iônica tá é microgramas então né é depois você avalia porque aí você veja bem na 62 como a própria professora Perla enfatizou esse parágrafo que você descreve a termoestabilidade né e na na enzimologia a termoestabilidade e a termoestabilidade você faz a dosagem pré-aquece e depois vê a atividade atividade da enzima e vê se ela perdeu ou não atividade num tempo X né isso aí que é a termoestabilidade agora termoestabilidade mesmo pra dizer que ela é por exemplo no caso da você mencionou o papel das ligações de sulfeto que poderiam ter sido não não terem sido feitas né no processo de expressão do dobramento e que talvez pudesse ser uma explicação pra pra baixa atividade né ou seja termoestabilidade que eu digo que você tem uma atividade máxima em 60 graus mas no entanto se você prolongar isso por um tempo X atividade cai 50% 60% então essa informação e nesse nesse parágrafo ficou muito claro isso essa informação ela é muito mais precisa quando você faz a parte de estabilidade estrutural da molécula então quando você faz lá por exemplo determina a a estabilidade termodinâmica que é do processo de dobramento da molécula e você faz isso com espectroscopia de dicroísmo circular então desnaturando a molécula e calculando todos os parâmetros termodinâmicos que caracterizam a estabilidade dela então com essas informações conjugada com o gráfico de termoestabilidade que você fez elas ficam muito mais mais ricas e além disso por exemplo associar na sua solução algum estabilizante por exemplo eu vi aqui os íons qual o íon mesmo que ela foi mais ativa tudo 100% ela não teve nenhum que aumentou a atividade dela mas nenhum que abaixou também ou seja eles não abaixaram só o o ferro que inibiu 100% da atividade da atividade isso então o ferro e o cloreto magnésio e o cloreto cálcio normal 100% da atividade então por exemplo na presença essa termoestabilidade que você fez descrita aqui nesse parágrafo você fez na presença de algum íon sem o íon você adicionou isso para determinar a atividade não não então às vezes você tem por exemplo um porque você não está associando a atividade da enzima com o íon a curva de termoestabilidade agora eu já estou pensando associar o íon na molécula na presença desse íon que praticamente estabiliza assim como você falou o substrato estabiliza o complexo substrato a enzima fica mais estável então dessa forma ela não perde tanta atividade às vezes na presença do íon ela também tem uma atividade uma estabilidade estrutural maior e também uma atividade que reflete uma atividade prolongada num tempo maior que você poderia ver numa curva de desnaturação térmica acoplado com experimentos de termo-desnaturação então isso ficaria muito rico no seu trabalho você mostraria exatamente qual a relação da estrutura e função por que que ela está perdendo atividade por que que ela está ganhando atividade em que condições você por exemplo poderia sugerir para uma indústria utilizar essa enzima a 60 graus mesmo por um tempo de um pouco prolongado ela perdendo atividade duas horas mas se você adicionar um íon isso não acontece então são coisas que às vezes a solução é mais simples pode ser mais simples do que a gente imagina só adicionar um estabilizante pronto isso mas estabilizante você pode tem o seu orbital você pode colocar glicerol etc mas assim a coplaca como você já tem esses íons estão aqui e é interessante por que que essa sua enzima ela não teve essa ligação com o cálcio então sim aí eu volto lá naquela naquela história do alinhamento da sequência a região que de resíduos de aminoácidos que fazem essa coordenação do cálcio né é específico são aminoácidos já conhecidos principalmente os que tem a cadeia lateral do carboxílico né que são os aminoácidos carregados negativamente que fazem essa coordenação então aí no alinhamento você ia lá mapear dizer olha a minha amilase ela não tem essa essa propriedade ela não precisa tanto do cálcio né que é inviável industrialmente como você enfatizou na sua apresentação e está aqui a explicação se olhando a sequência a região que é que coordena o cálcio é diferente ou semelhante sei lá não sei no alinhamento da sequência então tudo isso você vê que você puxa uma coisa aqui puxa uma coisa ali conjuga conjuga e você a resposta vai estar na própria frequência isso e o seu trabalho fica mais robusto né inclusive para a apresentação e às vezes evitar as perguntas dos referidos que mais então eu até coloquei uma 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 observação aqui é necessário um estudo estrutural dessa enzima associar com esses dados né e também explicitar qual outra variável que você usou né além do tempo para mostrar a perda da atividade que na verdade você só usou essa variável tempo né para fazer a curva de desnaturação é o que eu estou falando você podia usar outras variáveis que nem a presença de determinados íons certo bom aí outra pergunta que eu tenho já estou chegando no final nas indústrias de detergente em geral nesse caso o pH para a produção desse detergente é alto é ali se eu não me engano em torno de 10 por ali bem alto 9 10 se for uma enzima que você já ativa mais em pH neutro pH 7 ela já não não seria ideal ela tem que ser realmente mais em pH mais básico mesmo a partir ali de 9 entendi e quantas quantas cisteínas que tem nessa sequência minuas você tem tempo não 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 sei dizer agora sim mas eu posso verificar e aí por exemplo também na estrutura tridimensional quando você fizer a figura é a sugestão não é não é na estrutura tridimensional do modelo você olha lá como que essas ligações estão onde elas se é uma se é duas depende do número de cisteína que tem na na estrutura né e como você mencionou a formação do complexo sem enzima substrato estabiliza o complexo se ela não tem a cisteína como você mencionou aí nas que tem cisteína como é que é a estabilidade delas comparativamente essa curva de termoestabilidade e aí quantas ligações de sulfeto tem essas ligações de sulfeto ficam onde fica fica próximo da região do sítio catalítico ela amarra mais ou menos assim dá uma certa conformação favorável a interação são coisas que podem ser observadas sequência estrutura relacionar o seu resultado de termoestabilidade para dar uma boa discussão do seu trabalho na página 65 já é a última né então eu acho que aqui também cabe você você colocou algumas referências falando sobre resultados de alguns autores que tiveram resultados semelhantes com relação à atividade enzimática inibida pelos íons ferros etc confere também nesses artigos se ele diz porque o que que o ferro o que que acontece que eu acho que está relacionado com modificação estrutural né que leva a modificação conformacional e configuração do sítio do sítio catalítico né mas assim que tipo de como é que eu perdi fez um barulho aqui fez aí também era em relação ao aqui também apitou era em relação ao ao íon ferro por que que o ferro e outros íons estariam inibindo qual era o mecanismo isso cobre níquel né também aí se se tiver uma explicação melhor nos artigos né o que que ele está fazendo nível de estrutura etc se não é isso que eu falo fazer um trabalho na parte espectroscopia né de biofísica molecular você pode associar esses íons com a molécula e ver a estrutura e comparar com e sem o que que aconteceu né mudança conformacional que aconteceu que pode estar relacionado com a perda da atividade e ou então ir ao a fonte aqui que você citou que também teve resultado semelhante se ele discute um pouco mais expandir um pouco mais essa sua essa sua discussão sobre o por que que esses íons estão afetando a atividade né expandir a conclusão também ou a vantagem disso em termos de atividade e a vantagem em termos de aplicação biotecnológica né tem muita coisa para discutir eu acho que você tem muito dado né que pode discutir um pouco um pouco enriquecer um pouco mais a discussão pensando na aplicação biotecnológica bom então eu eu vi que na sua na sua perspectiva que você colocou realizar análises estruturais visando associar elementos estruturais às propriedades apresentadas ficou até bem escrito né uma frase assim bem geral vaga né mas que eu entendi também que acho que é tudo isso que eu sugeri agora né que você tendo a molécula purificada em uma quantidade que depois a gente pode estabelecer você pode fazer alguns estudos né pra corroborar ou reforçar as suas discussões principalmente na parte de atividade tá bom Mari mas então eu acho que ficou muito bom o seu trabalho você tá de parabéns né e para o mestrado você fez muita coisa é conseguir expressar fazer essa parte da bioinformática primeiro né chegar a selecionar quais quais os as proteínas quais os genes né que você ia usar para expressar etc tudo isso foi é muito enriquecedor na sua formação profissional e aí chegar a escolher ter os critérios de seleção para isso né o que estudar depois purificar caracterizar e ainda vem eu né professora que ainda fala faz mais um pouco né essa parte de discussão enfim é isso que é um dos objetivos maiores né na formação do indivíduo quando ele tá no mestrado e aí formar o indivíduo para que ele né possa desenvolver um trabalho maior mais complementar né do que foi feito mas é impressionante a quantidade de coisa que você fez e o que você aprendeu né então isso aí eu sei que tem o papel da sua orientadora e do professor Tatsuya que tá de parabéns também eu não sei se o Atos o Atos tá ouvindo aí acho que ele deve ter ajudado também muito na parte do informática né então o grupo todo está de parabéns tá um trabalho muito bom bem redondinho enxuto né e vocês estão de parabéns eu agradeço novamente essa oportunidade tá tocando aqui né também e aí também foi a primeira vez que eu participei de uma defesa assim fiquei meio assim não sei como é que eu vou ficar né vai ser a da uma prova né é tem que ser não tem jeito né nós estamos numa situação que requer né esse tipo de tomada de atitude então mas mas foi bom deu tudo certo então mais uma vez muito obrigado e parabéns Magno Obrigado professora eu queria gostaria de agradecer também a senhora por todas as colocações com certeza todas essas colocações e todas essas perspectivas esse leque de perspectivas que a gente tem né de seguir com essas análises com esses estudos até em termos de estrutura que é a área da senhora com certeza vão assim complementar bastante eu gostei muito maior para o trabalho né que como a senhora falou assim já tem bastante dado mas esses dados a gente pode conseguir deixar eles ainda mais robustos com essa toda essa parte de nível informático dá uma solidez uma robustez maior a tudo isso e se conseguir atrevar esses dados relacionados a bioquímica atividade com os dados relacionados a estrutura aí acho que vai ficar uma coisa bem completa mesmo e com certeza a gente vai a gente vai acatar todas essas sugestões aí que a senhora que a senhora fez e eu gostaria de agradecer também a presença da senhora por participar dessa banca agradecer também não só a senhora mas a todos os membros por toda a compreensão também porque realmente não foi fácil a gente estar organizando isso aqui a gente teve que se adaptar a todas essas novas plataformas que às vezes são difíceis mesmo de conseguir mexer de aprender e tal e ainda tem tudo isso conexão tudo isso influenciando então agradecer a compreensão de todos vocês da gente conseguir fazer isso dessa forma né que a gente está mesmo se adaptando para que essa defesa pudesse acontecer e acontecer da melhor maneira possível né com todas essas contribuições que vamos agregar muito assim ao trabalho só tenho a agradecer a senhora também pela presença e por todas as contribuições eu queria agradecer a professora Sônia e a gente tem uma ideia de que essa banca vai trazer para o nosso trabalho e a gente tem a grata certeza que a gente acontece realmente esperava né assim a professora Pérola então assim excelente e vamos acrescentar até mesmo na tese na tese colocar sequências nem que sejam na parte no final como informação supermercada eu acho que vale a pena colocar sequências os alinhamentos sabe você não gostou muito dos alinhamentos para pôr na tese mas a gente pode pôr nos adendos muito obrigado só mais uma coisa eu tenho um documento que tem aqui algumas coisas se você quiser eu deixo dentro como eu falei dentro do saco plástico lá no laboratório de biofísica sem problema professor o professor Aizel e a minha alunizadora eles estão trabalhando toda tarde toda amanhã não mas a parte de segunda sim você pode pegar lá tá bom sem problema e Sônia nós queremos sim fazer a parte de escritura para o artigo a gente tá perfeito então agora vou passar para o professor Tatsuya eu acho que ele quer fazer uma discussão rápida professor Tatsuya Oi tá ouvindo tô ouvindo professor ok como eu sou suplente eu vou fazer somente uma discussão com você né Mário primeiramente muito obrigado pelo convite né da professora Eliane e o Mário bom realmente mundo de expressão de proteína é bastante complexa né complexo então realmente você já ficou sabe dessa complexidade né bom é seu projeto é muito biotecnológico né então o que está esperado é realmente produto tá você testou três genes e um gene é muito mais assim não posso falar por uma missão mas está bastante interessante né pelo menos é a Mirase PB se chama qual bom então você agora tem o objetivo de entregar seu produto para a fábrica tá ok você acha que será que você pode entregar seu produto a a Mirase PB com a modificação de algumas condições de crescimento purificação ou funcionamento ou tem que realmente modificar ou construção para melhorar realmente o característica de esta enzima para poder entregar futuramente para a fábrica o que você acha professor eu acho que do jeito que está com a construção que a gente tem e até utilizando esse sistema mesmo de recórico eu acho que a gente conseguiria conseguiria fornecer isso em quantidades adequadas só que eu acho que a gente precisaria de uma adaptação do processo de expressão para a gente poder aproveitar a fração insolúvel desse lisado que é produzido então se a gente conseguisse pegar essa fração insolúvel da produção que são os corpos de inclusão e conseguisse solubilizar todo esse corpo de inclusão eu acredito que a gente teria bastante material até aproveitando a alta atividade dela porque como ela tem uma alta atividade a gente não precisa de muita enzima para ter uma atividade grande uma atividade alta então se a gente pudesse aproveitar esse corpo de inclusão estabelecendo um protocolo eficiente de renaturação eu acho que seria possível sim com essa construção que a gente já tem por exemplo se você melhorar a solubilidade da proteína o que que faz mal é histag então se manter histag para aumentar a solubilidade mudando a condição de crescimento ou purificação é muito complicado eu acho nesse caso talvez você melhor mexer construção tirando histag e colocar outro que pode melhorar a solubilidade alguma coisa assim bom essa não tem a cauda aí você não tem a cauda tá bom então ok nesse sentido eu realmente para exatamente entender sua construção eu sinto falta para colocar mapa gênica de plasmídeo depois de clonagem você poderia colocando talvez na sua dissertação assim que talvez entende melhor tá mas é mas realmente eu também estou muito cansado de fazer né o projeto de biotecnologia que nunca foi utilizado na empresa particular ou em algum lugar então vamos fazer coisa boa né para poder entregar que tem utilidade vamos fazer isso por exemplo agora estou trabalhando com a expressão de proteína de antígenos de coronavírus né aí estou tentando levar para kit diagnóstico realmente para ser utilizado realmente para isso estou batalhando depois de ter experiências de 20 anos de expressão de proteína heteróloga ainda estou batalhando para poder produzir coisa útil né isso é vergonha para mim também mas realmente nós temos que ter essa mentalidade realmente de poder produzir alguma coisa produto né na área de biotecnologia tá bom ok só isso então mas então muito ainda estudo para detalhes de construção de plasmídeo inclusive essa parte de conformação né essa parte de assone ajuda mas talvez nós discutimos em endolulo né aquele proteossoma essas coisas está tudo ligado para realmente melhorias de o sistema então ainda estudo continua tá só isso meu comentário muito obrigado e eu parabéns realmente mestrado com tempo curto e realmente seu alcanço está ok muito bom eu queria agradecer também para o professor Tassu e toda a ajuda lá desde a iniciação científica me ensinou me ajudou a ensinar me ensinou praticamente a fazer PCR a fazer viniprefe socorro tá então ok só isso muito obrigado obrigada obrigada Tassu eu queria agradecer pelas colocações né e pela contribuição que eles têm que fazer com o nosso grupo né realmente é SOS conagem e expressão aí vai atrás da Tassu é uma pessoa assim extremamente atenciosa né e nunca nenhum aluno meu reclamou de como ele recebeu e na verdade eles sempre foram muito bem tratados então tenho muito a agradecer não só com relação ao Mário mas a a todos os meus alunos então a gente encerra agora a sessão de arquitetão né e eu gostaria de falar só algumas palavras não gosto de fazer nenhuma pergunta Mário a gente já discutiu bastante agora mostrando fazer é pegar sugestões e discutir essas sugestões que são bem pertinentes né é muito bom as coisas que a gente não estava percebendo e que a gente pode ter esse futuro da banca eu estava comentando com os outros alunos ontem que banca é sempre assim né o estudante que está apresentando aprende a audiência aprende e a banca também aprende então eu também estou aqui hoje aprendendo eu acho que foi uma é realmente muito proveitosa com certeza eu me lembro do primeiro dia que eu te conheci na sala de aula de bioquímica de bioquímica de chinelão bermudão sentava no fundão quietinho junto com os meninos mais mais saídos assim né o Felipe e o Pedro né que eram falavam bastante né o Luiz não o Luiz era mais quietinho né era você também era mais quietinho era mais parecido comigo é você também era mais quietinho aí eu prestava atenção assim aí você começou a fazer perguntas eu pensei olha ele é tímido mas esse garoto ele tem futuro ele está entendendo o que eu estou falando e ele está se achando né e aí você fez a sua primeira prova foi super bem na sua primeira prova né e aí eu confirmei professora esse garoto aquelas redações né professora a resposta era mais uma redação é esse garoto ele é tímido mas é um garoto que ele está pensando ele está raciocinando e ele tem uma capacidade muito grande de interpretação e aí começou ao longo da disciplina começou a buscar outras informações né então ver hoje você defendendo me enche de orgulho né então acho assim que você aprendeu muita coisa você fez muita coisa a gente sempre acha que porque a gente acha que o aluno é capaz a gente acha que ele poderia ter feito mais mas isso é aquela coisa sempre assim né não pode fazer mais pode fazer mais mas para a sua formação eu acho que você cumpriu como a Sonia falou né pois desde a parte análise informática até a parte de expressão heteróloga e caracterização divina e pena que faltou a parte molecular então eu hoje me encho de orgulho de ver você defendendo né e todo mundo sabe eu te adoro e eu acho que você é capaz de seguir em qualquer área que você tenha a questão intelectual muito bem estabelecida você é um rapaz extremamente questionador dedicado e que você vai ter sucesso no que você escolher além de ser um rapaz extremamente educado e gentil eu queria agradecer né agora a gente não tem nem palavra né mas eu queria agradecer né primeiramente a senhora que na verdade eu sempre falo né a senhora é como se fosse uma mãe pra mim dentro da universidade mesmo que me acolheu ali desde do início da minha graduação quando eu ainda tava perdido tava perdido pela ANP sem saber onde era a minha sala e e aí como a senhora falou nas aulas de bioquímica sempre todo mundo já tava fazendo estágio lá no segundo semestre eu nossa preciso de um estágio e aí ah gostei dessa professora de bioquímica ela é muito legal vou tentar uma monitoria com ela e aí consegui a monitoria e aí ah porque não pedi um estágio né e aí entrei como estagiário e a senhora sempre me dando esse esse suporte ali até no início dos projetos de iniciação científica que eu não sabia quanto de amostra que eu tinha que aplicar num gel e eu ia lá na sua sala perguntar e a senhora ia com a maior atenção com a maior compreensão lá e tava sempre preocupada assim em realmente fazer eu entender tudo aquilo então toda a formação que eu tenho hoje tudo que eu sei hoje tudo que todo esse conhecimento que eu adquiri e toda essa formação não só acadêmica como pessoal também a senhora teve uma importância fundamental em tudo isso né e realmente eu só tenho a agradecer assim não tem outra palavra pra descrever como se não fosse essa é uma mãe mesmo dentro da universidade pra mim e vou considerar assim sempre então queria só agradecer por todo esse carinho por toda essa atenção essa compreensão mesmo quando eram as dúvidas mais bestas assim e todo mundo ficava nossa mas você vai lá perguntar ela vai nossa ela vai desganar e na verdade não a senhora explicava com a paciência ou assim ela disfarçava bem não sei mas assim a questão é que a senhora sempre foi muito atenciosa e sempre se preocupou muito em me passar tudo da melhor maneira possível de uma forma muito atenciosa muito compreensiva e eu acho que um aspecto muito positivo na orientação que a senhora teve também comigo não só comigo mas com todo o nosso grupo é o fato de por exemplo a senhora agora falou que eu sou um rapaz questionador mas na verdade a senhora acaba incitando a gente a se questionar então muitas vezes eu chegava lá perguntando professor e agora o que eu faço e aí a senhora falava não sei você que sabe se vira vamos ver o que você quer fazer então essa liberdade que a senhora dava da gente escolher adotar a nossa estratégia da gente se virar mesmo ir atrás e falar não eu quero seguir essa estratégia por que eu quero escolher essa estratégia então me explica e a senhora nunca foi uma coisa imposta nunca me impôs a fazer nada a senhora sempre me dava os seus conselhos as orientações mas me dava essa liberdade para eu acabar pesando na balança e escolher e isso eu acho foi uma coisa muito positiva porque me levou a ter uma responsabilidade maior e a ir atrás de aprender mais para que eu pudesse seguir a minha estratégia claro sempre aproveitando os conselhos que a senhora dava mas eu acho que isso contribuiu bastante para uma maturidade em termos de levar um projeto mesmo de dar prosseguimento a um projeto não é aquela coisa que você vai só seguindo o que o seu orientador vai falando mas você mesmo vai propondo novas ideias também acho que isso foi uma coisa muito positiva e que serviu só para a minha formação acadêmica como pessoal também então é isso tenho um carinho muito grande pela senhora por todo o nosso grupo também eu queria agradecer a todo mundo principalmente a Deus por essa oportunidade pela saúde pela minha família que sempre me apoiou aqui em casa a gente até brinca porque meus pais são todos da área do direito é uma área diferente mas se eu chegar aos meus pais e pedir para falar sobre expressão heteróloga eles sabem de tudo porque eu chegava aqui em casa o experimento deu certo e eu vim aqui querendo contar para todo mundo que deu certo e eles sempre super atenciosos em compartilhar comigo essas euforias e compartilhar comigo também essas frustrações quando as PCS davam errado que foram muitas mas no final de tudo deu tudo certo e eu só tenho a agradecer ao suporte que eu tenho da minha família da minha namorada dos meus amigos e de todo o grupo da etnologia meus amigos também e o pessoal da etnologia todas as ajudas porque eu acho que um grupo não é só cada um seguir no seu projeto essa interação entre o grupo é muito importante também porque muitas vezes muitas técnicas são compartilhadas e às vezes você não enxerga alguma coisa que alguém que está de fora te faz enxergar com facilidade isso pode ser um erro de português durante uma apresentação ou até mesmo uma solução que é ali que você não consegue enxergar com o problema que você está tendo no experimento e às vezes alguém vai de fora e já te dá essa solução rapidinho então essa integração no seguinte do grupo também é muito importante eu queria agradecer a todo o pessoal do nosso grupo da esmologia enfim agradecer a todo mundo eu fico muito feliz Mário agora nós vamos para a última etapa que é a etapa de deliberação e o Abrantes será que ele está aí? sim eu vou enviar o convite nós vamos para outra sala? sim eu vou enviar o convite para você e para os professores aí basta vocês aceitarem aí na sala que vocês vão para outra sala aí lá não tem como escutar nada quando vocês quiserem voltar é só digitar no chat no geral obrigado até já pronto agora a sala é sua Mário ah beleza bom quem quiser colocar o áudio aí é só tem clicar no telefonezinho para ligar tá ok mas os membros da banca estão fora dessa sala então peraí deixa eu ver se tem alguém aqui o Tatsuya ainda está aqui Tatsuya a Sônia também e a Pérola não não elas não estão mais aqui não ah tá o Tatsuya ah tá parabéns parabéns Mário agora valeu é isso aí parabéns professor também o Tatsuya tá silenciado aqui tá sem o microfone ligar três algum lugar na hora que ele voltar ele vai ver a mensagem na tela é ele tá no laboratório pela 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 câmera dele deu pra ver agora ele foi pronto pode ficar à vontade gente valeu obrigado até que deu certo a internet não caiu você não você não eu não chutei um ouro tudo certo parabéns 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 tente ser abraçado virtualmente ah valeu com certeza quando passar isso aqui a gente marca um café lá na copa pra comemorar pode deixar e já já é você não não primeiro é a é a Jéssica socorro nossa não faço tão rápido que daqui a pouco vou piscar verdade tá na hora que fofo eu não preciso nem mandar no chat né dá pra responder por aqui valeu Eduardo brigadão eu não conheço pessoalmente né mas você vai gostar bastante aí do nosso grupo seja bem-vindo valeu Jéssica brigadão também já já essa vez hein parabéns Tênete obrigado Gil tênete 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 Eu tenho uma notícia boa Eu tenho uma notícia boa O ministro da educação Pediu para sair Foi Estou acompanhando Oi Mário Já voltei Oi professora A Sônia e a Eu tinha que ter voltado Estou aqui Estou aqui Estou E a Pérola também Estou, estou aqui Vocês querem ir com a câmera Ou não precisam Acabei de ligar a minha Nesse finalzinho A Sônia tem A Sônia ainda está aí? Acho que a Sônia já foi Acho que ele já foi Então Mário A banca Deliberou Analisando O seu trabalho escrito E a sua parte Apresentação E também a parte De resposta O seu trabalho E a banca Deliberou Então pela sua aprovação Então parabéns Agora Mestre em Biologia Molecular Mas a gente bate palma aqui Essa é a sua Palmeira hoje Sim, sim Deixa eu tirar A foto da tela Tira a foto da tela Para a gente Que eu estou em manga Ah, ainda tem isso Né, gente É Ei, Mário Mário, então nós temos Ah, assim ficou melhor Tira a foto assim Dela maior Não, deixa eu tirar aqui Até agora não estou vendo o Mário A minha conexão Ah, hein, Mário Nós temos 15 dias Para fazer todos os ajustes Né, e entregar a versão final Certo Então foi aprovado E aí depois discute Como é que nós vamos fazer o artigo E com certeza eu vou procurar a Sônia Tá bom, tô lá Quer dizer, tô aqui A gente vê depois como que faz Porque É Essa pandemia Essa pandemia, né Tem a questão Também da assinatura No processo do SEI No processo eletrônico A gente vai fazer em seguida Ah, tá Aí eu não sei Você assina também? Eu, pelo que o e-mail que a secretária me mandou Eu tenho que assinar também Eu tenho meu login do SEI também, né Não como servidor Mas como usuário externo Mas aparece o processo lá pra mim também Eu vou tentar aqui ver se eu consigo Mas qualquer coisa aí a gente vai se falando Eu mando uma mensagem ou alguma coisa Eu já passei o número do SEI Pra O número do SEI não O número do bloco de assinatura Pra Pérola e a Sônia Então não é pra ser jogado Beleza Tá, beleza Parabéns, viu Mário? Parabéns Obrigado Agradecer a todo mundo de novo Agradecer novamente a compreensão Ter dado certo Apesar dos perigos aí Mas que bom que deu tudo certo As internas funcionaram E agora é comemorar Com certeza Sem aglomeração É, isso mesmo Claro Obrigada.